Boa tarde senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para o Seminário Perspectivas Legislativas para as Polícias Judiciárias no Congresso Nacional. Para compor a mesa de abertura deste evento, convidamos as excelentíssimas autoridades. Excelentíssima doutora Marta Rocha, deputada estadual e delegada de Polícia Civil. Excelentíssimo doutor Flávio Serafini, deputado estadual. Excelentíssimo doutor Leonardo Afonso, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Rio de Janeiro. Excelentíssimo doutor Tarcísio Andréa Jansen, subsecretário administrativo da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo doutor Vladimir Reale, presidente da Adepol Rio de Janeiro. E o excelentíssimo doutor Rodolfo Laterza, presidente da Adepol Brasil. Pode sentar aqui. Aplausos. 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 Neste momento, ouviremos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Hino Nacional Brasileiro 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 Eu quero, na verdade, ser muito breve, a gente vai ter um momento de debate, só quero dizer que bom que o Sindicato dos Delegados, e hoje, inclusive, uma parte da categoria, a associação, estão aqui conosco. A gente tem sempre aqui a deputada Marta Rocha, fazendo com que os delegados e delegadas estejam aqui representados, mas quando a gente tem momentos chaves aqui no Estado do Rio de Janeiro, sempre o Sindicato dos Delegados tem estado aqui, não só para defender os interesses dos delegados, mas para defender a democracia, os direitos dos servidores e o Estado do Rio de Janeiro. Então, bem-vindos mais uma vez, acho que esse seminário está acontecendo hoje aqui, fortalece uma relação que é extremamente importante para a democracia e para o nosso Estado. Então, bem-vindos, daqui a pouquinho a gente vai ter tempo para debater. Representando o Sindicato dos Delegados de Polícia, ouviremos o Delegado de Polícia Civil, Dr. Leonardo Afonso. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui a Dra. Marta Rocha, e também o Dr. Flávio Serafini, os deputados aqui presentes, também externando esse cumprimento ao presidente da Casa, o Dr. Diego Bacelar, que autorizou, e desde o primeiro momento que nós quisermos, pensamos na possibilidade de realizar esse evento aqui, nos foi autorizado e nos foi dada todas as possibilidades para a realização desse evento. Cumprimento aqui o meu decano, o meu guru, o Dr. Vladimir Reale, Cumprimento aqui também o representante da Secretaria da Polícia Civil, meu colega, Dr. Jansen, subsecretário administrativo, e também o nosso presidente da Associação dos Delegados do Brasil, Dr. Rodolfo Laterza. Com imenso prazer que nós realizamos aqui, na Assembleia Legislativa, esse seminário sobre as perspectivas para as polícias judiciárias do Brasil. O sindicato dos delegados sente muito à vontade aqui nessa casa, informa-se aos deputados, porque nós tivemos aqui, nos últimos dois anos, vários embates e desgastes, seja na reforma administrativa que quiseram implementar aqui, seja na questão da lei orgânica, então aqui a gente se sente muito à vontade, primeiro porque nós somos ouvidos e temos aqui a percepção de que quando nós falamos, conseguimos discutir e debater quando em alguns momentos a gente não consegue lá fora. Então aqui a gente se sente muito à vontade e é muito simbólico a gente realizar esse seminário aqui. Informo também aos nobres colegas da mesa que nós temos aqui também os futuros delegados, nós temos ali alguns colegas que estão no curso de formação e já estão já com a preocupação de participação e necessidade de comprometimento institucional. Então parabenizo aos colegas do curso de formação e agradeço a presença de vocês e ao longo dos debates aí nós vamos poder discutir, conversar, vocês vão ter oportunidades de questionar, argumentar, verificar as principais propostas que estão acontecendo em nível nacional e também no âmbito estadual. Então obrigado pela presença. Obrigado. Ouviremos agora o subsecretário administrativo da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, delegado de Polícia, doutor Tarcísio Andréa Jansen. Excelentíssima deputada estadual, delegada de Polícia, Marta Rocha, sergipe do senhor deputado estadual Flávio Serafini, doutor presidente do Sindicato Leonardo Medeiros, doutor presidente da Associação Delegado de Polícia Vladimir Reale, doutor Laterza, uma alegria revê-lo. Em nome do secretário de Estado de Polícia Civil, gostaria de cumprimentar a todos os presentes nesse dia e dizer que esse seminário é muito oportuno para todos nós. Nós teremos oportunidade de analisar o projeto de lei que está em tramitação no Senado Federal, que trata da lei orgânica da Polícia Civil em termos de Brasil e com a grande felicidade do Estado do Rio de Janeiro também já ter a nossa lei orgânica, graças ao nosso governador e à Alerj, lugar aqui que bem propriamente nós estamos e temos muito carinho e agradecimento, doutora Marta. Enfim, eu gostaria de desejar a todos um excelente dia de debate, seminário, vou tentar ficar até o final, e sempre em prol da nossa Polícia Judiciária, porque nós investigamos os crimes estaduais, nós temos uma importância ímpar no sistema criminal brasileiro do Código de Processo Penal. Nós sabemos as instituições que participam, não é? E a Polícia Judiciária é uma delas. Enfim, sem investigação criminal, como nós vamos poder combater a impunidade? E para isso é necessário que nós tenhamos garantias, garantias importantes para exercício da nossa função. o Constituinte achou por bem conceder aos governadores do Estado diretamente o controle de suas Polícias Judiciárias, está lá no 4-4. É uma responsabilidade muito grande que nós temos. E daí a necessidade de um regramento que nos dê condições para exercer essa função, esse monos público a bem da sociedade. Porque se a Polícia não investiga, como o juiz vai julgar? como o promotor vai denunciar? O sistema brasileiro, na nossa opinião, é um sistema muito feliz, porque tem os pesos sempre bem delineados. E nós precisamos fortalecer, sim, o tripé, a base da Polícia Judiciária, que é uma cadeira sustentada. Essa base tem que ter firmeza, tem que ser forte também. E aqui no Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Civil procura sempre com seus quadros, com a sua técnica, fazer o melhor possível, trazendo às claras aquelas pessoas que cometem crimes. Então, senhora presidente, eu agradeço muito a oportunidade e estimo que todos possam ter um excelente dia de debate. e, novamente, enfatizo que a Secretaria de Estado de Polícia Civil está ao lado de cada um de vocês. Muito obrigado e excelente dia. Neste momento, desfaz-se a mesa de abertura para darmos início ao ciclo de palestras. informamos aos presentes também que a cada palestra vamos ter uma nova composição de mesas. E, para compor a mesa da primeira palestra, convidamos as seguintes autoridades. Dr. Leonardo Afonso, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Rio de Janeiro, Dr. Vladimir Sérgio Reale, presidente da Associação dos Delegados do Rio de Janeiro, e Dr. Gutenberg Luiz Neves Ribeiro, presidente da Associação dos Delegados do Paraná. Convidamos também, representando a Polícia Civil, a Dra. Adriana Mendes, controladora da Polícia Civil, da Secretaria de Estado da Polícia Civil, para compor a mesa do primeiro ciclo de debates. com a palavra, Dr. Leonardo Afonso, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Rio de Janeiro. Boa tarde, mais uma vez. Só vou explicar mais ou menos como é que vai ser a nossa sistemática. Vamos ter quatro ou cinco palestras, e em cada palestra dessa vai se formar uma mesa aqui, e o palestrante vai falar em torno de 20 minutos, com exceção do Dr. Rodolfo, que tem um pouquinho mais de tempo. Ao final, os presentes vão poder fazer algumas questões, questionamentos. Mas, antes de dar a palavra à deputada da Marta Rocha, eu queria abrir para a Dra. Adriana fazer uma saudação aqui, em nome da Secretaria de Polícia, e também eu queria externar aqui o meu agradecimento com a Secretaria de Polícia. Essa questão de estarmos juntos, a ideia do sindicato é sempre caminhar junto com a Secretaria de Polícia. Em certos momentos, se faz necessário algum embate, algumas questões, mas faz parte de todo o processo. mas eu queria agradecer e externar aqui o agradecimento à Secretaria de Polícia. Eu queria, primeiro, dar a palavra aqui à Adriana para fazer uma saudação. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar essa saudação cumprimentando a Dra. Marta Rocha, que é um exemplo profissional de delegado. Então, quando a Dra. Marta Rocha faz menção a minha amiga Jéssica, dizendo que bons tempos, que bom que ingressaram na polícia, isso realmente me deixa extremamente honrada. Quero agradecer o convite de compor essa mesa, cumprimentar aqui o nosso presidente, o Dr. Leonardo, cumprimentando também o nosso presidente tão querido e que tem uma importância tão grande nas nossas conquistas, historicamente, o Dr. Reale. agradecer os demais presentes aqui, colegas, meus amigos delegados de polícia, de polícia judiciária, seja da polícia civil e também da polícia federal, e dizer que é uma alegria estarmos aqui discutindo questões tão relevantes para a nossa carreira, para as nossas instituições e para o futuro do Brasil. como bem disse o nosso subsecretário de gestão administrativa, trazendo aí a importância de uma investigação criminal. Então, é um tema que devemos estar sempre discutindo e repensando acerca, não só das investigações criminais, como das garantias que devemos ter no exercício das nossas funções. E aí, também, eu gostaria de reforçar o agradecimento a essa casa legislativa pelas nossas conquistas tão recentes, tão significativas. eu tenho mais de 20 anos como delegada de polícia e pude experimentar no ano passado a nossa lei orgânica, que era algo tão sonhado, tão pensado e, finalmente, depois de tanta luta, tanto esforço, e aí o doutor Leonardo, o doutor Reale acompanharam muito diretamente disso, isso, a doutora Marta também, como nossa grande representante aqui dos interesses da nossa polícia, podemos aí experimentar essa conquista institucional, que não é só uma conquista da instituição, mas é uma conquista da sociedade, porque uma polícia forte, uma polícia com as suas garantias no exercício das suas funções, significa uma investigação de qualidade, uma prestação melhor do serviço que nós temos com a coletividade, com a sociedade, de uma forma geral. Só isso. Muito obrigada. Obrigado, doutora Adriana. Vou abrir a palavra também ao doutor Gutenberg, para fazer uma saudação de dois minutos aí, breve, aos presentes. Nosso cordial Boa tarde. Saudando aqui o doutor Reale, nosso querido amigo, decano, eu saúdo todos os delegados de polícia do Rio de Janeiro e, por que não, do Brasil. Também a saudação especial à doutora Marta Rocha e, com certeza, a todo o poder legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Não diferente também, doutor Eduardo, presidente aqui do Sindepol, do Rio de Janeiro, pelo brilhantismo em conduzir um debate de muita importância para a polícia civil. Eu digo isso porque estou, sou delegado de polícia há mais de 40 anos, acompanhei, juntamente com o doutor Reale, a nossa constituinte e saudosos delegados, entre os quais o querido Ciro Vidal, de São Paulo, com certeza, doutor Reale, e assim se recorda. Então, para nós, representantes do Paraná, sempre importante demais estar presente nesses seminários, nestas trocas de ideias, principalmente em fortalecimento de nossa instituição. Eu sempre digo nos seminários que eu faço parte, juntamente com o doutor Daniel, nosso vice-presidente aqui presente, que tempos fáceis fazem pessoas fracas, tempos difíceis, fazem pessoas fortes. Tenho convicção que esta Assembleia aqui magnânima são pessoas fortes. E, por consequência, farão forte as polícias civis do Brasil todo. E agora, com muito prazer, queria passar a palavra aqui ao nosso decano para fazer a sua saudação, mas antes dele fazer a saudação dele, eu queria chamar aqui todos os presentes, porque o nosso doutor Vladimir Healy aniversariou essa semana, alguns poucos anos, só de associação, são 32 anos como presidente da associação direto, ele fala direto, então, queria chamar todo mundo para cantar um parabéns para o doutor Healy e depois ele vai fazer a saudação dele, tá bom? Parabéns para você, Parabéns, doutor Healy. Obrigado. Me perdoem inicialmente falar em pé. Estou acostumado ao longo desses anos, preferei falar em pé, que me dá, assim, um certo contato direto com todos ao mesmo tempo. Inicialmente, agradecendo a sua homenagem, quando a gente chega em uma certa fase, também fica pensando, será que fazer mais um, mais dois, mais três, e no meu caso, eu não escondo de ninguém, em função desse nosso combate, que vem desde a Constituinte ou, às vezes, antes disso, já com 8.4, foi o que eu fiz. Aí me pergunto muitas vezes, e você consegue fazer isso, continuar? Eu digo, o segredo é um só, não parar de trabalhar. O fato de não parar de trabalhar permite que se continue indefinidamente, até o limite do limite. Isso até estimula. e, no nosso caso, aqui do Rio de Janeiro, também, cá estamos num embate que também vem de longe, que é do antigo Estado da Guanabara, que é do antigo Estado do Rio de Janeiro, que é do novo Estado do Rio de Janeiro, e também, por que não dizer, do Brasil, que também tive a honra de presidir a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, por duas vezes, e lá continuo ainda com os nossos companheiros, lá no momento, o doutor Rodolfo Latesa, que é o nosso presidente, brilhante presidente, que tem uma energia, é uma máquina, e como uma máquina, ele não para, e nós estamos lá, inclusive, colaborando sempre. No meu papel, hoje, como primeiro vice-presidente jurídico da Depau do Brasil, aqui, já foi falado, estamos todos juntos, e a minha vice-presidente está ali, a Doutora Jéssica. Então, nós reunimos os delegados das várias turmas também na Depau do Rio de Janeiro. Portanto, nesse entróito, eu só posso dizer de agradecer por esse apoio, e com esse apoio nós vamos nessa luta sem fim, não só no Congresso Nacional, como também no Supremo Tribunal Federal, como todos, enfim, têm algum conhecimento, eu estou lá quase há 30 anos defendendo a Polícia Judiciária do Brasil, sobretudo em relação, eu digo sempre, ao abuso do Ministério Público. Eles são meus clientes preferenciais, já tive mais de 30, 40 processos contra o Ministério Público no Brasil. E eles me dizem, pô, mas você persegue o Ministério Público? Não. Perseguimos o exagero do Ministério Público. Nós lutamos pela que a instituição continue, mas não como disse Sepulveda Pertence, certa feita, e disse, criei um monstro. Portanto, em linha geral dessa apresentação, é uma honra estar aqui nessa casa, nessa Assembleia Legislativa, que eu comentava há pouco, do outro lado da praça estava uma antiga sede da Assembleia Legislativa, que frequentei por mais de 40 anos. E na nova sede é a primeira vez que eu aqui estou, com muita alegria. Portanto, muito obrigado pela referência, não é? E que hoje seja um dia realmente muito produtivo para as polícias judiciárias do Brasil. Quando eu digo polícia judiciária, polícia judiciária federal, dos estados e do DF, como um todo. e pela polícia federal, como eu também já passei por lá há um certo tempo, também sempre tive uma certa experiência também com nossos companheiros da polícia federal. Muito obrigado. Convido agora a excelentíssima deputada Marta Rocha, que vai apresentar sua palestra com o tema Projeto Chile na Assembleia Legislativa e Atuação Parlamentar. Alô? Isso. Bom, boa tarde mais uma vez. Eu queria aproveitar e cumprimentar aqui o doutor Gutenberg, em nome dele, saudar todos os delegados de polícia de outros estados que estão conosco, saudar os nossos companheiros da Polícia Federal, sejam muito bem-vindos. Fazer uma saudação à superintendente de Enfrentamento à Violência, delegada de Polícia Tatiana Queiroz, que hoje ocupa um cargo de relevância na Secretaria da Mulher. E, quando o delegado Leonardo me fez o convite para fazer uma fala, eu decidi que eu não faria uma palestra, porque a mim me soa muito esquisito fazer uma palestra. Então, resolvi assumir a tribuna e, na verdade, tentar fazer um pouco daquilo que eu faço há mais de oito anos. sempre que eu vou iniciar uma palestra, eu sempre digo do lugar de onde eu venho. E o lugar de onde eu venho é 1983. E aí, estou vendo a delegada Edna, hoje, aqui, quando eu olho os nossos jovens delegados que estão aí, que foram submetidos a um importante concurso, a uma difícil comprovação de conhecimento. Então, sejam muito bem-vindos. E, provavelmente, vocês nem tinham nascido quando eu botei o meu pé dentro da Polícia Civil. Eu, Luiz, Eterma, Edna e tantas outras pessoas. E, logo em seguida, para a felicidade nossa, nós tivemos a oportunidade de estar em uma academia de polícia comandada pelo delegado Vladimir Reale. E, no segundo momento, passados sete anos, quando eu já tinha sido seduzida pela Polícia Civil e a porta de entrada para mim, para nós, foi a função de escrivão de polícia, sete anos depois, um novo concurso público desta feita para o cargo de delegado de polícia. E aí, nós saímos da academia de polícia direto para a associação dos delegados de polícia. Nós nem tínhamos ainda assumido como delegados, mas já estávamos filiados, que é uma palavra que eu gosto de usar, já estávamos inscritos no rol daqueles que iriam pertencer à associação dos delegados de polícia. E, mais adiante, vimos surgir o sindicato dos delegados de polícia. Eu ingresso no sindicato na figura da Jéssica, nossa presidente. E quero fazer aqui uma inconfidência para dizer que eu e Leonardo já tivemos grandes embates. ele como presidente do sindicato e eu como chefe da polícia civil. E, quando eu chego a essa casa, depois de passar 31 anos na polícia civil, encerrando a minha função como chefe da polícia civil, e, quando eu chego nessa casa e assumo a presidência da Comissão de Segurança Pública no primeiro mandato, no segundo mandato, a Comissão de Saúde, no terceiro mandato, à Comissão de Servidores, as pessoas que convivem com o nosso mandato sabem o quanto eu considero importante ouvir os policiais civis. E me permiti a fazer um relato para que eu não me perdesse nas ideias dos importantes temas que aqui estiveram. E aí, eu vejo aqui, mais uma vez, o deputado Flávio Serafini, só na lei orgânica foram mais de 600 emendas que foram apresentadas. Isso é um sinal, um sinal de que esse texto não foi discutido em sede da instituição. Porque esse número expressivo de emendas, e muitas delas, elas acabavam sendo aproveitadas porque acabavam tratando sobre o mesmo assunto. E agora teremos um importante desafio, que é o desafio da relegamentação da lei orgânica. Então, é importante também que a gente tenha esse canal de diálogo permanente com os delegados de polícia, com os policiais civis, e, sem dúvida nenhuma, essa articulação se faz através dos organismos de classe e o quanto a gente percebe a cada vez mais, e fico muito à vontade para dizer isso, porque hoje tem um olhar político em relação ao tema, no melhor sentido da palavra, no sentido que, se você quer uma transformação é pela política que você também pode buscar essa transformação, eu valorizo cada vez mais a presença dos órgãos de classe. Então, estamos vindo de uma recém-sancionada lei orgânica da polícia civil, lei complementar 204 de 2022, deste Estado. antiga aspiração da categoria que já mereceu diversos rascunhos, textos prontos e mesmo projetos de lei que não foram à frente ao longo de décadas. Quero fazer um registro aqui, que, quando cheguei a essa casa, encontrei um projeto de lei de autoria do deputado Zaqueu Teixeira, que, como eu, foi também chefe da polícia civil. E que, mesmo não sendo da iniciativa do Parlamento a apresentação desse projeto, isso obrigatoriamente é uma mensagem do Executivo, mas eu acho importante a gente destacar aqui o quanto é importante ter um policial civil ocupando um espaço na política, em particular um delegado, para trazer exatamente essa questão, o que fez, inclusive, que o Poder Executivo se mobilizasse para apresentar aí o seu rascunho da lei orgânica. Digno de aplauso o trabalho da atual administração ao conseguir a edição da nossa lei orgânica. Ao mesmo tempo, temos notícia da aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto de lei geral das polícias civis apresentado em 2007, PL-1949, que aguarda agora a aprovação pelo Senado Federal. Um grande avanço legislativo, sem dúvida, por quanto a polícia judiciária é essencial para o funcionamento do sistema de justiça em qualquer país, incluindo o Brasil. Ela desempenha um papel fundamental na investigação e repressão de crimes, garantindo a segurança pública e a aplicação da lei. É também, assim, uma das instituições que compõem o sistema de segurança pública do país. Obviamente, ao entrar em vigor a lei geral, deverá ser a nossa lei orgânica ajustada aos ditames daquela. Nomenclatura de cargos, adequação de direitos e garantias, e até mesmo deveres deverão ser objetos de ajuste. Venho trabalhando com afinco nas questões relacionadas à polícia civil e também nas relacionadas à segurança pública e seus agentes. De modo geral, desde meu primeiro mandato, iniciado em 2015, e tendo como certo que já conseguimos diversas vitórias em benefício da categoria policial, nosso trabalho leva sempre em conta ouvir quais são as demandas das respectivas representações de classe, a partir do que postulamos o que seja possível. Os debates que antecederam a edição da emenda constitucional número 90 de 2021, propiciaram a minha participação ativa na propositura de emendas várias isoladamente ou em coautoria dentre as mais de 600 emendas analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça e que foram aglutinadas ou incorporadas ao projeto ou simplesmente rejeitadas. A alteração da natureza previdenciária contida no artigo 5º da emenda constitucional 90 permitiu aos servidores ocupantes dos cargos de agentes de segurança socioeducativa da polícia civil ou da polícia penal que tenham ingressado nessas carreiras até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional poderão aposentar-se voluntariamente com proventos integrais na forma da lei complementar 51 de 20 de dezembro de 1985 e asseguradas a integralidade e paridade observada a idade mínima de 55 anos para ambos os sexos ou o disposto no parágrafo terceiro deste artigo sem dúvida uma vitória em tanto fruto do trabalho político porque não era esse o interesse do poder executivo mas também quero ressaltar aqui a participação de outros atores policiais civis como eu delegado de polícia Carlos Augusto deputado estadual deputado estadual Márcio Galberto entre outros deputados que não integram a esfera da polícia civil mas que também trabalharam em conjunto conosco em prol da classe policial como um todo a alteração promovida pelo citado artigo 5º também acarretou uma outra consequência que foi a adequação da contribuição previdenciária complementar até então feita por quem ingressou no serviço policial após 4 de setembro de 2013 data em que entrou em vigor o chamado fundo previdenciário para os servidores que não tinham vínculo com o Estado e ingressam no caso no serviço policial a partir desta data o Estado apesar de todas as iniciativas dos organismos de classe ainda não procedeu a migração dos valores desse fundo correspondente às contribuições dos policiais que ingressaram no serviço público após 2013 ao regime próprio de previdência social do que cuida o Rio Previdência apesar de todas as tratativas iniciativas articulações questionamentos apresentados pelo pelos organismos de classe em particular pelo sindicato dos delegados de polícia essa questão tão importante para expressiva parte dos servidores policiais não foi resolvida diante de tal demora que está atrelada a falta de regulamentação quanto a forma pela qual se deve realizar a referida migração isso nos levou a pedido do dirigente presidente do sindepol delegado Leonardo Afonso a buscar uma agenda com o atual ministro da previdência Carlos Lupe que de fato ocorreu e possibilitou a apresentação do problema ao senhor ministro diretamente pelo sindicato dos delegados de polícia estando neste momento em análise pelo órgão jurídico para posterior deliberação já havendo por parte do ministério um interesse de atender a demanda do sindicato devendo o fato ser debatido no conselho do regime de previdência no que toca propriamente ao tema deste seminário tenho para mim que muitos avanços legislativos ainda devam ocorrer no congresso nacional especialmente depois que entrar em vigor a lei geral das polícias civis estou querendo me referir particularmente às atribuições do delegado de polícia uma vez que a guardada lei geral incorpora poderes ora esparços em legislação ordinária e que ainda geram muitos questionamentos quanto a legitimidade do ministério público em determinadas ações maiormente quanto a requisição de dados para a instrução de investigação por isso é tão importante a gente estar aqui do lado do doutor Vladimir Reari que sem dúvida nenhuma é representação viva da nossa luta pela garantia dos nossos direitos e das nossas atribuições vislumbra ainda alguns pontos que merecem atenção dos legisladores federais e esses temas por certo serão debatidos logo a seguir mas me permito apresentá-los modernização do processo penal debates sobre a modernização do processo penal podem visar acelerar a tramitação dos processos judiciais aprimorar a gestão de provas e evidências e promover a maior eficiência no sistema de justiça criminal proteção de direitos humanos a legislação pode ser direcionada para fortalecer a proteção dos direitos humanos durante as investigações policiais incluindo medidas para prevenir a tortura tratamento desumano e degradante e promover a transparência e o fornecimento de contas investigação dos crimes digitais com o aumento da criminalidade cibernética objeto da nossa CPI que apoga os crimes cibernéticos praticados contra as mulheres o congresso pode debater e aprovar leis que definam as competências das polícias judiciárias para investigar crimes digitais e proteger a segurança cibernética cooperação internacional questões relacionadas a cooperação internacional na investigação de crimes transacionais como o tráfico de drogas tráfico de pessoas e corrupção podem ser abordadas em leis que regulamentem as polícias judiciárias proteção de testemunhas e colaboradores a legislação pode ser externa para a proteção de testemunhas e colaboradores da justiça incentivando a cooperação de pessoas que tenham informações sobre os crimes mecanismos de controle e fiscalização pode haver debate sobre a criação ou fortalecimento de mecanismos de controle e fiscalização das atividades de polícia judiciária que garantam a conformidade com as leis e os direitos individuais investimentos em treinamento e tecnologia o congresso pode aprovar leis que destinem recursos para treinamento contínuo de policiais civis e aquisição de tecnologia de ponta para melhorar com eficiência às investigações legislação anticorrupção em resposta a preocupações com a corrupção o congresso pode aprovar leis mais rigorosas para combater a corrupção no setor público e privado são apenas algumas hipóteses que me ocorrem sou do tempo deputado delegado Vladimir Reag poderia ser deputado com certeza sou do tempo em que o delegado de polícia determinava a busca e apreensão em qualquer investigação e oferecia portaria nos processos sumários tais poderes foram perdidos com o advento da constituição federal de 1988 não só pela pressão advinda da necessidade de um ministério público ver no texto constitucional o poder exclusivo de promover a ação penal pública como no caso do fim do processo sumário mas também por falha nossa que ao longo dos anos do código de processo penal em vigor cometeu em alguns momentos diversos abusos de poder na realização de busca e apreensão abusos esses que apesar de punidos no âmbito interno e externo trouxeram de alguma maneira a possibilidade da extinção da busca e apreensão hoje os tempos são outros que bom que somos secretaria da polícia civil hoje o tempo são outros que bom que verificamos a autonomia da nossa corrigidoria interna da polícia civil abusos se acontecerem podem acontecer em qualquer esfera do poder público porém o que precisamos garantir mecanismos que inibam a ocorrência de arbitrariedades e de violência por parte do agente público o que não se pode diante de qualquer um desses fatos é inviabilizar ou engessar a investigação policial sobre o argumento de que serão evitados novos abusos e legalidade cometida não é e não pode ser a regra a regra é a garantia da autonomia das instituições a fim enfim tivemos um significativo avanço na esfera estadual nossa lei orgânica como vimos estamos aguardando a nossa lei geral da polícia civil mas para manter acesa a luta pela nossa autonomia e pela independência das nossas funções é preciso que não só hoje mas em todo o tempo estejamos juntos ao lado de todas e todos em busca de uma polícia civil mais forte de uma polícia civil que valorize os seus servidores obrigada 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 doutora Marta muito obrigado pelas suas palavras com muito simbolismo muita historicidade e muitos detalhes desse trabalho da senhora ao longo dos anos e para agradecer essa sua palavra para os presentes aqui vou pedir para a doutora Adriana entregar para a senhora um certificado pela sua participação aqui no evento desde o momento desfaz-se a mesa da primeira palestra e já convidamos as autoridades para retornar ao seu local convidamos as seguintes autoridades para comporem a segunda mesa de debates doutor Leonardo Afonso que já se encontra presidente do sindicato dos delegados de polícia do Rio de Janeiro doutor Antônio Elias Orgagy Júnior presidente do sindicato dos delegados da polícia federal no Rio de Janeiro doutor Tarcísio Andréia Jansen subsecretário administrativo da polícia civil do estado do Rio de Janeiro doutora Tatiana Ribeiro queiroz de Oliveira superintendente de enfrentamento à violência contra a mulher da secretaria de estado da mulher do estado do Rio de Janeiro com a palavra doutor Leonardo Afonso antes de chamar o próximo palestrante eu vou aqui abrir aqui a palavra ao nosso colega da polícia federal doutor Orgagy presidente do sindicato aqui dos delegados da polícia federal do estado do Rio de Janeiro para fazer uma pequena saudação aqui aos presentes agradeço a participação o convite é um prazer estar aqui com os colegas do estado do Rio de Janeiro e alguns inclusive do Brasil inteiro que a gente já se conhece de outros seminários e congressos nessa lide que estamos aí há mais de 24 anos como delegado de polícia federal e inclusive vejo alguns aqui com quem trabalhei na polícia federal que hoje integram a casa o registro também a participação aqui do doutor Dario Cruz delegado de polícia federal e membro de nossa diretoria no sindicato e também na diretoria regional da DPF e quero desejar a todos um ótimo seminário e estamos juntos as nossas batalhas são as mesmas com o doutor Reale já participei de muitos eventos muitas muitas batalhas né doutor e colocamos à disposição o nosso sindicato e associação dos delegados de polícia federal aqui no Rio de Janeiro temos hoje duas diretorias que na verdade são as mesmas e participam juntas tanto no congresso nacional quanto em menor escala obviamente mas também aqui na na alerje em outros pleitos muito obrigado vou passar a palavra aqui agora minha colega doutora Tatiana Ribeiro atual superintendente de enfrentamento à violência contra a mulher da secretaria da mulher para fazer uma breve saudação aqui aos presentes agradecendo a presença da minha ilustre colega de turma né Tatiana olá olá a gente foi pega de surpresa estava resolvendo só pepino ali né queria agradecer o convite do Leonardo por fazer parte dessa mesa queria agradecer a doutora Marta Rocha pelo carinho sempre em todos os eventos que a gente que a gente está junto a senhora sempre exalta o trabalho da secretaria da mulher e por eu ser delegada de polícia também participei da CPI dos crimes cibernéticos mas ela não me massacrou como ela fez com o Leonardo na época né então ela foi boazinha comigo eu queria ressaltar a importância dos delegados em qualquer cadeira do estado hoje nós temos uma das maiores representatividades no poder executivo e digo por mim que fui secretária de estado agora superintendente de enfrentamento presidente do ISP também é uma delegada de polícia a Genersa é um delegado de polícia secretário de estado GSI também delegado de polícia e outros delegados que hoje fazem parte da estrutura do poder executivo e tomando decisões importantes na gestão pública e agradecer ao secretário de polícia civil pelo trabalho feito atualmente na secretaria da polícia doutor Jansen doutora Renata então fica aqui o meu carinho a todos estou morrendo de saudade da polícia civil e em breve quem sabe retornarei com novas experiências do poder executivo e isso que importa para a gente sempre andar para frente nunca para trás obrigado Leonardo tenho o prazer agora de convidar o nosso próximo debatedor o nosso querido amigo apoiador aqui em todas as nossas causas aqui na assembleia deputado Flávio Serafim que apresentará a palestra com o tema a importância das entidades classistas na luta pelo direito dos servidores Olá gente mais uma vez boa tarde para os que não me conhecem eu vou me apresentar um pouco melhor meu nome é Flávio Serafim eu sou professor da Fundação Oswaldo Cruz e atualmente deputado estadual pelo meu terceiro mandato eu agradeço o convite do sindicato para fazer parte desse debate como deputado parte da minha agenda de atuação tem sido voltada pelo fortalecimento dos serviços públicos com uma diretriz muito clara de que não há serviços públicos de qualidade sem servidores públicos valorizados sem carreiras bem estruturadas e sem um Estado que tenha participação e controle social para que o Estado não se feche em si mesmo e seja capaz de devolver à sociedade tudo aquilo que a sociedade através do seu trabalho do pagamento de impostos faz para estruturar o Estado e os serviços públicos nesse período que eu estou aqui já estou no meu terceiro mandato não foram poucas as vezes que a gente teve em contato com o Sindicato dos Delegados e também com outros sindicatos de representantes da Polícia Civil a gente tem vivenciado nos últimos anos no Brasil mas em especial no Estado do Rio de Janeiro uma agenda que sob vários aspectos desmonta o serviço público especialmente direitos dos servidores nesse sentido infelizmente desde 2015 quando alguns de vocês chegaram a ficar sem salários a gente tem tido um contato bastante intenso buscando trabalhar para que esse tipo de situação não se repita e no caso da Polícia Civil há de se destacar que o seu histórico de organização sindical não é tão antigo se a gente olha para as associações talvez elas tenham um pouco mais de tempo algumas décadas o próprio Sindicato dos Delegados tem 25 anos né Leonardo tem 25 anos isso reflete um processo de organização sindical que é recente que é especialmente do nosso período democrático e aí essa prática organizativa na defesa dos interesses dos seus representados mas também na defesa de uma visão do Estado e de uma visão institucional é fundamental eu citei 2015 como primeiro exemplo dessa relação mas desde que eu estou aqui a gente já enfrentou duas reformas da Previdência e a atuação do Sindicato dos Delegados de Polícia foi fundamental a gente enfrentou não só uma lei orgânica da Polícia Civil mas a gente enfrentou também uma lei orgânica da Polícia Militar uma lei orgânica da Polícia Penal e em cada uma dessas leis a gente se deparou com tensões que buscavam muitas vezes transpor atribuições de uma polícia para áreas que reconhecidamente constitucionalmente são áreas privativas das outras polícias a gente teve que trabalhar para que na lei orgânica da Polícia Penal não se desenvolvessem atribuições que eram tipicamente da Polícia Militar a gente teve que trabalhar com a lei orgânica da Polícia Militar para que não se invadissem atribuições que são da Polícia Civil e todos esses debates que a gente fez aqui nessa casa a gente fez permanentemente em contato com o Sindicato dos Delegados e com a representação da Polícia Civil através dos seus órgãos de classe esse não é um debate qualquer esses são debates que dizem respeito ao funcionamento da nossa democracia e quando a gente fala das nossas polícias a diferenciação na atribuição de cada uma delas consolidando a Polícia Civil como nossa Polícia Judiciária como nossa Polícia Investigativa é uma atribuição fundamental para garantir o funcionamento da nossa própria democracia não há democracia sem justiça e sob vários aspectos a justiça não consegue se estabelecer sem uma Polícia Judiciária funcionando bem e com suas atribuições respeitadas e bem definidas então cito esses aspectos porque eu não tenho dúvida que esse é um elemento central na atual quadra histórica em que a gente vive em que essas tensões estão muitas vezes remodelando o funcionamento do Estado brasileiro aliás um exemplo a Polícia Penal até pouco tempo atrás não era uma polícia e agora é uma polícia isso mostra como a gente está vivendo uma nova modelagem do Estado brasileiro e esse debate é um debate fundamental e é muito importante que as suas instituições façam e que a sua representação classista também esteja de forma ativa obviamente defendendo os interesses dos seus associados mas também não permitindo que a visão corporativa transponha uma perspectiva republicana e de defesa da democracia nesse sentido eu destaco que esse tem sido o horizonte de atuação do Sindicato dos Delegados de Polícia e nesses embates a gente poderia citar vários exemplos o presidente Leonardo citou que nós temos aqui alguns recém-ingressos na academia de polícia e a gente hoje vive tensões com relação por exemplo ao direito à aposentadoria também dos delegados de Polícia Civil a gente vive uma situação de desequilíbrio e de irresponsabilidade no que diz respeito ao direito dos aposentados que ingressaram anteriormente a 2013 eu presidi aqui nessa casa a deputada Marta Rocha fez parte também de uma CPI sobre o Rio Previdência e as pessoas talvez não saibam mas só nesse ano 2023 4 bilhões de reais que deveriam estar nos cofres do Rio Previdência para garantir as aposentadorias de vocês no futuro estão sendo desviados para o pagamento de uma dívida de uma operação chamada Operação Delauer essa dívida tirou dos cofres públicos cerca de 30 bilhões de reais vai tirar até o final do pagamento dela em 2028 já retirou quase 20 e isso sem dúvida nenhuma é um elemento de desequilíbrio estruturante por outro lado os delegados que estão ingressando agora já sob novas regras já sem mais ter direito a integralidade e paridade vão se deparar com uma série de outros desafios que vão desde uma carreira que vai ter muito mais dificuldade na sua progressão e na sua promoção por exemplo com o fim dos triênios por exemplo com um teto de aposentadoria excessivamente baixo e um sistema de previdência complementar ainda em processo de consolidação isso não é um detalhe nós estamos falando da nossa polícia investigativa num estado que é um dos estados mais violentos do país e mais é um dos estados onde de forma mais evidente uma parcela da criminalidade tem como atuação sistemática e objetiva a tentativa de capturar agentes públicos para os seus interesses aqui do Rio de Janeiro surge o debate sobre as milícias então termos profissionais bem valorizados com carreiras bem estruturadas não é um debate simplesmente de caráter corporativo é um debate de quem entende que o estado funciona através de um sistema permanente de contrapesos de defesas de escudos e que ter profissionais valorizados também na área da segurança pública é fundamental para proteger a ação desse próprio agente público e nesse sentido destaco que esse é um debate que a gente ainda tem que fazer ainda é uma questão que a gente tem que acompanhar a previdência pública do estado do Rio de Janeiro segue sendo um desafio enorme a gente tem feito aqui nessa casa alguns debates cito de forma rápida também só para ilustrar uma discussão que tenho feito com o sindicato e quero fazer com o conjunto dos delegados e das delegadas que é o papel e o fortalecimento da polícia civil na lei orgânica tivemos vários embates acredito eu que foram mais do que necessários porque talvez tenha faltado diálogo na elaboração da proposta com a categoria com os próprios sindicatos que representam os policiais senão talvez não tivessem sido necessários mais de 600 emendas só eu fui autor de mais de 30 mas eu quero destacar uma emenda que eu fiz que no final eu abri mão de uma votação formal para não atrasar a aprovação da lei mas que é um debate que eu não abro mão de fazer com a categoria a gente fez uma emenda para mudar mudar a promoção por bravura para transformar numa promoção por mérito profissional e funcional e esse é um debate que considero fundamental a polícia civil ela é uma polícia que não é marcada pela ostensividade e que não tem como característica principal sua o confronto quando você estabelece um tipo de premiação que é centrado na bravura e não no mérito profissional que no caso da polícia civil abarca diversas outras dimensões você acaba reduzindo para esse tipo de premiação um aspecto da polícia civil que talvez seja dentre outros um dos que tenha menos centralidade a gente entende inclusive que muitas vezes é papel da própria polícia civil conter excessos de outras forças policiais que acabam extrapolando nas suas atribuições o que está previsto na nossa constituição no nosso código penal esse é um debate fundamental a gente entende que a polícia civil é a principal instituição policial da nossa democracia e a gente quer fortalecer a polícia civil dentro desse papel e por isso alguns debates são fundamentais da gente enfrentar para que a gente consiga avançar nesse sentido a gente considera que ter hoje uma secretaria da polícia civil nos ajuda num processo de despolitização da polícia não que isso isso não signifique que a gente deba ter uma política de segurança que é tratada e pactuada com os governantes mas isso é diferente de um processo de politização da atuação da nossa polícia isso é importante e a gente trabalhou na lei orgânica para que isso fosse mantido agora a gente também precisa ter práticas internas na polícia civil que também garantam autonomia para os seus membros atuarem nesse sentido um debate que a gente fez com muita importância que a gente considera atual ainda é dos critérios de promoção a gente defendeu a centralidade do critério da antiguidade porque a gente sabe que muitas vezes o critério de mérito é pouco discricionário é pouco definido dando ao gestor uma discricionariedade que se não claramente estabelecida em critérios acaba que internamente você enfraquece a autonomia que a gente quer que seja da instituição mas que tem que chegar também a cada um dos seus membros e profissionais para que seja plena essa foi uma defesa que a gente fez tivemos vitórias parciais mas entende também que esse é um debate que continua vivo para a gente fazer com a polícia a gente quer sim fortalecer as chefias a gente quer sim fortalecer a gestão a gente quer sim fortalecer a instituição mas a gente precisa encontrar esse equilíbrio entre o fortalecimento da instituição e o fortalecimento da atuação de seus membros por fim eu queria só dar mais um exemplo de debates legislativos sobre o papel da polícia que continuam em aberto e que a gente continua enfrentando a gente aprovou na última lei orçamentária anual uma emenda para que fosse adquirido no estado do Rio de Janeiro um sistema integrado de identificação balística e pelas informações que a gente tem até agora a gente ainda não tem um sistema funcionando plenamente nesse estado com quase 5 mil homicídios por ano a nossa polícia não pode trabalhar sem o mínimo de condições dignas para fazer o seu papel investigativo a nossa polícia precisa ter o que tem de mais moderno especialmente em termos de investigação para que a inteligência possa se sobrepor ao confronto para que a ação da nossa polícia judiciária seja capaz de fato de desfazer e enfraquecer as redes criminais e a gente infelizmente muitas vezes tem perdido essa batalha cresce em aquisição de blindados cresce em aquisições de tanques para atuar na cidade e a nossa polícia continua com dificuldades para ter um sistema integrado de identificação balística funcionando plenamente isso para a gente é inaceitável e isso para a gente enfraquece essa polícia que a gente entende e defende como a polícia da nossa democracia e por fim como eu gosto um pouquinho um pouco de polêmica eu quero publicamente agradecer uma posição da polícia civil dos últimos anos que na minha avaliação fortaleceu muito esse olhar que eu tenho sobre a polícia civil como a polícia democrática não sei se todo mundo aqui tem ciência mas até cerca de cinco anos atrás a polícia civil ainda guardava no seu acervo as obras das religiões de matriz africana que estavam aprendidas desde que no Brasil essas religiões eram tratadas como práticas criminosas e essa polícia civil que a gente acredita que a polícia civil da nossa democracia devolveu essas peças num ato simbólico que eu tive a oportunidade de participar de comparecer e hoje elas estão no museu da república com uma gestão compartilhada entre os especialistas e os representantes da religião de matriz africana de quem aquelas peças nunca deveriam ter sido retiradas mas foram retiradas como reflexo de uma época em que o racismo era ainda mais institucionalizado na nossa sociedade hoje a gente tem por exemplo através da delegacia de crimes raciais o fortalecimento da polícia civil como defensora de uma democracia que entende que o combate ao racismo é um elemento central da sua consolidação enquanto sociedade e nesse sentido a devolução dessas peças foi um gesto fundamental que a gente reivindica que a gente defendeu que a gente cobrou foram muitas audiências públicas até uma diligência oficial na sede da polícia civil fui obrigado a fazer para ajudar a comprovar que a polícia não tinha condições de manter aquele acervo preservado infelizmente a polícia depois de muito debate por conta própria tomou essa decisão e fez essa doação para o museu da república de forma simbólica devolvendo as peças aos povos de terreiro como costumam se referir às religiões de matriz africana e essa é mais uma demonstração do caminho que a gente quer fazer no sentido de construir uma polícia democrática obrigado deputado Flávio Serafini agradeço as suas palavras peço que o senhor venha aqui para poder ser como forma de agradecimento aqui vou pedir para a doutora Tatiana a única representante de mulher aqui para entregar ao doutor Flávio nosso deputado Flávio obrigado Flávio obrigado Flávio neste momento desfaz-se a mesa da segunda palestra e já convidamos para compor a mesa da terceira palestra além do doutor Leonardo Afonso que permanece presidente do sindicato dos delegados de polícia do Rio de Janeiro convidamos também doutor Vladimir Sérgio Reale presidente da associação dos delegados do Rio de Janeiro a DEPOL convidamos doutor Edson José Pereira presidente da associação dos delegados de Minas Gerais e a doutora Jéssica Oliveira de Almeida diretora da assessoria de planejamento e gestão da polícia civil do estado do Rio de Janeiro Ashplan Aplausos 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 Antes de iniciarmos a palestra vou abrir aqui a palavra a doutora Jéssica para fazer uma saudação aos presentes eu gostaria de cumprimentar o doutor Leonardo doutor Vladimir Reale meu presidente meus presidentes é uma honra estar aqui dividindo essa mesa com os senhores considerando a minha aproximação das entidades de classe a minha história de militância desde que entrei na polícia mas ainda considerando a minha dedicação a causa policial que eu costumo dizer que eu sou um quadro que sobrevive na polícia em cargo de direção algumas décadas porque eu trabalho pela causa porque eu me considero realmente uma republicana na acepção mais pura da palavra eu trabalho pela rés pública então é muito bom ver quando a administração da polícia civil o parlamento as entidades de classe os futuros delegados de polícia estão à mesa conversando sobre segurança pública no caso sobre atividade de polícia judiciária porque não há como pensar Estado sem pensar em polícia o Estado ele se pensa ele nasce ele passa a ser visto como Estado esse ente que a gente conhece hoje quando se chega à conclusão que tem que regular o monopólio da força e tem que recular a coleta de tributos então se a gente não entender que segurança pública que fortalecimento das instituições policiais guardam relação direta com o fortalecimento do Estado e um Estado forte depende da participação de todos que estão aqui representados nesse fórum hoje a gente não avança enquanto a gente não deixar as questões ideológicas que tem que ser respeitadas sim e as questões partidárias e não políticas porque eu sou apaixonada pela política mas as questões partidárias distância distante desse debate para levar a sério as discussões sobre prerrogativas fortalecimentos institucionais privilégios da carreira de delegado de polícia que é uma função típica de Estado a gente não vence essa guerra que a gente fala que é um enfrentamento à criminalidade que o termo guerra traz para cá discussões inclusive que deveriam ser trazidas com tratados internacionais e limitações que a guerra impõe então entendo que o termo guerra é a técnico mas a gente sabe que na verdade a gente está perdendo uma guerra quem está todo dia nas delegacias de polícia quem está todo dia nas operações policiais quem está planejando polícia como eu hoje tentando fazer polícia com esse orçamento que a gente tem quem está tentando planejar fazer mais com menos porque a gente tem um efetivo dimensionado de 20 mil homens e hoje tem 7 mil e 800 homens sabe que a gente está perdendo uma guerra então eu queria abrir desejando boa sorte a todos dizendo a todos vocês que a gente precisa sim ser muito resiliente e eu falo isso com alguém que tem 25 anos como delegada de polícia entrou no abono permanência faz alguns meses e que não consegue acordar nem um dia sem vontade de ir trabalhar sem continuar brigando sem continuar discutindo sem continuar sendo presença indesejada em todas as discussões mas presença porque também reclamar de fora discutir de fora e não tentar mudar as coisas por dentro também não é a saída que tem muita gente hoje que gosta de discutir gosta de criticar de fora eu quero ver brigar de dentro é se posicionar de dentro é lutar pela melhor instituição por dentro e aí para essas pessoas que tem essa resiliência que não querem desistir que acreditam na polícia civil meus cumprimentos uma excelente tarde e um bom debate a todos obrigado doutora Jéssica vou abrir aqui a palavra agora ao doutor Edson presidente da Depol de Minas Gerais para fazer uma breve saudação também aos presentes boa tarde a todos é um imenso prazer estar aqui com vocês principalmente com o doutor Leonardo que já conheço desde 2013 quando a época eu era presidente do sindicato dos delegados de polícia de Minas Gerais e tivemos a oportunidade de travar essa amizade e na época da fundação da FEMDEPOL doutor Rodolfo Latesa que é o presidente atual da ADEPOL BR e aqui rever os amigos também que não vi há muito tempo doutor Adagir da Polícia Federal doutor Gutenberg lá do Paraná e outros aqui e parabenizar o doutor Leonardo por essa iniciativa de trazer esse seminário para aqui muito importante como a colega falou a polícia judiciária a polícia civil no Brasil ela está realmente cada vez indo para o buraco vão ser bem popular ela falou que o efetivo aqui do Rio são 17 mil são 7 mil o quadro o quadro o quadro atual 23 mil isso tem 7 mil 8 mil e em Minas Gerais não fica muito diferente que o nosso quadro é 19 mil e nós temos acho que se eu não me engano 8 mil ativo então e isso está tendo em todo o Brasil está sendo dessa forma não é só o estado de Minas e Rio de Janeiro não e de qualquer forma parabenizo mais uma vez viu doutor Leonardo por essa iniciativa muito importante e que nós temos que nos unir mesmo e fazer valer o que é importante a polícia civil obrigado agora eu tenho o prazer de chamar aqui para a próxima palestra doutor Rodolfo Laterza presidente da Associação de Delegados de Polícia do Brasil que vai abordar o tema a atuação da Depol Brasil em Brasília projeto de emenda constitucional leis complementares e ordinárias no Congresso Nacional e principais ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal o doutor Rodolfo está tomando um cafezinho enquanto ele está voltando eu vou fazer uma sistemática com você nessa palestra do Rodolfo vai ser um pouquinho diferente porque ela vai ser um pouquinho mais extensa e caso alguns de vocês tenham alguma dúvida algum questionamento a gente vai passar aí um um papelzinho para vocês fazerem as perguntas e ao final o doutor Rodolfo vai poder sanar essas dúvidas ou questões que vocês tenham aí sobre a atuação dos delegados na identidade classista e na identidade nacional lá em Brasília doutor Rodolfo sua vez doutor Rodolfo o doutor Rodolfo o doutor Rodolfo por favor bom antes de mais nada peço desculpas pela falta de educação minha estava no telefone para tratar da relatoria da lei orgânica nacional da polícia civil no senado me ligaram era uma informação importante uma ligação importante peço vênis desculpas antes de mais nada bom antes de mais nada eu gostaria de cumprimentar todos os que estão aqui presentes enaltecer inicialmente nosso decano doutor Vladimir Sérgio Reale costumo dizer que eu não seria presidente da Depol do Brasil sem a chancela dos nossos decanos dentre as quais doutor Vladimir Sérgio Reale cumprimentar o organizador desse evento doutor Leonardo Afonso juntamente com o doutor Eduardo Miranda e demais diretores do Sindepol do Rio eu costumo dizer que o início da minha luta classista se coaduna com o início da luta e da vida classista de doutor Leonardo Afonso nós nos conhecemos gostaria de confidenciar há mais de nove anos e temos uma irmandade uma amizade e uma fraternidade inquebrantável e espetacular mesmo distante da entidade de classe eu posso dizer que sempre nos mantivemos não só amigos aliados mas fraternais companheiros em armas e temos uma identificação de luta fenomenal e juntamente com o doutor Eduardo Miranda a agregação do Sindepol Rio foi fantástica junto a Adepol do Brasil e a Fendepol aqui falando que doutor Leonardo Afonso é nosso primeiro vice-presidente da Fendepol por méritos ajudou muito na regularização da Fendepol e é diretor eleito agora na nossa chapa da Adepol do Brasil juntamente com doutor Reale e doutor Edson para mais um triênio de 2024 2027 aqui cumprimentando a nossa iminente deputada Marta Rocha representando a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a quem vocês policiais civis delegados de polícia tem tanto a reconhecer pelo trabalho e pelo mérito o deputado Flávio Serafim a quem tive a oportunidade de conhecer a doutora Jansen que aqui não sei se se encontra mas que eu tive a oportunidade também de conhecer demais delegados e delegadas de polícia eu quero antes de mais nada começar dizendo que eu tenho orgulho do Rio de Janeiro porque eu sou nascido aqui sou da Tijuca e eu fui policial civil no Rio de Janeiro matrículo 872-116 dígito 9 do concurso de 2001 nomeado 2 de abril de 2002 2 de abril de 2002 o tempo passa então eu tenho orgulho de ter trabalhado por 5 anos na Polícia Civil do Rio de Janeiro e sempre falo isso de forma muito categórica nas minhas audiências públicas na Câmara dos Deputados dos Senados perante a Cobra Paul não é doutor Eduardo Miranda? perante a Cobra Paul deixo isso claro porque quando eu falo que a nossa diretoria da DEPOL do Brasil com todo o respeito é formada por delegados de polícia com vocação para o trabalho aqui não tem na nossa diretoria uma diretoria que não pense macrossistemicamente a Polícia Civil como uma bolha falo isso sempre para eles até em uma determinada discussão cheguei e falei se eu pegar alguns diretores da DEPOL do Brasil mostrar ficha de prisão deles tenho certeza que é maior do que a de cada um de vocês tenho certeza então por favor não menospreze o fato de nós sermos delegados nos qualificando como enfim como mera carreira de gabinete etc porque nós não somos isso é um debate difícil da lei orgânica mas que chegamos em um determinado consenso tenho respeito por todos mas precisamos também exigir respeito a nós e deixo tacar aqui a importância do Rio de Janeiro nesse processo bom eu não sei se aqui começa a minha apresentação Léo é o seguinte a DEPOL do Brasil é uma entidade de classe de âmbito nacional fundada em novembro de 1970 a DEPOL do Brasil ela sobreviveu e vivenciou Doutor Reale aqui está diferentes etapas da nossa história e aqui eu vou começar já durante o período do regime militar Doutor Reale lembra disso que eu vou falar agora no último regime militar da DEPOL do Brasil que ali estava eu não sei como era a atuação de Aribauer mas eu sei que era uma atuação de sobrevivência Doutor Reale porque não sei se vocês sabem mas na lei de segurança nacional do ato institucional número 5 qualquer cabo do exército soldado do exército qualquer integrante do DOI-COD poderia avocar as funções de delegado de polícia e presidir o inquérito da lei de segurança nacional e até mesmo consequentemente se auto-intitular doutor doutor Tibirissá doutor etc consequentemente a nossa carreira era uma função não apenas tinha cargo mas era mais uma função consequentemente tivemos depois da redemocratização um grande desafio a quem Doutor Reale aqui eu tributo muito junto com o doutor Ciro Vidal que era sobreviver no período pós-redemocratização por que que eu estou falando isso? porque a construção da narrativa do Ministério Público em 1987 era de nos extinguir tendo em vista que a nossa função ela foi instrumentalizada pelo regime militar através dos DOPS Departamento de Ordem Política e Social para reprimir os opositores daquele regime consequentemente se vocês pegarem o livro Brasil Nunca Mais vocês vão ver que grande parte da culpabilidade da repressão política aqui não considerando questões ideológicas ou era dos DOPS Departamento de Ordem Política e Social consequentemente a nossa função de delegado de polícia ou os DOI-COD grande parte da culpabilidade da repressão política ficou estigmatizada na carreira de delegado e aqui nós temos que enaltecer o trabalho diferenciado de doutor Ciro Vidal doutor Magnus doutor Reale porque se nossa carreira e a instituição polícia civil não for extinta deve ser o trabalho deles na Constituinte de 87 não tinha celular passagem aérea não quero nem imaginar como é que era não tinha sede e lá estava está nos anais taquigráficos que o Ministério Público ali no 127 e 129 ele assegurou a proteção a democracia mediante controle externo da atividade policial e na qual não haveria mais os abusos as repressões daquele período de exceção na qual nossa carreira ficou estigmatizada então foi uma luta muito grande já na Constituição de 88 negociar o 144 parágrafo 4 não foi simples não caiu do céu não veio no estalar de dedos por muito pouco a nossa carreira não foi legitimada e a Depol do Brasil estava lá com o doutor Ciro Vidal doutor Gutenberg sabe do que eu estou falando foi um momento muito difícil e depois aquilo que o doutor Reale sempre fala o Ministério Público como Sepúlveda pertence um dos criadores do conceito estruturante organizacional do Ministério Público atual falou criou-se um monstro mas é verdade que o Ministério Público soube trabalhar com aquilo que eu denomino de guerra de narrativas o mundo que é mundo ele não trabalha necessariamente pela realidade vence quem tem o controle de narrativas e a chamada guerra de narrativas ela é tão influente no mundo atual que você cria o fenômeno social psíquico psíquico social que trabalha com psicologia de massas chamado o que? guerra cognitiva vale o controle da narrativa não vale a verdade e a verdade ela é revisitada ela é visionada de acordo com quem detém o controle da narrativa e ali nós não tínhamos o predomínio da narrativa e consequentemente no início dos anos 90 e meados dos anos 90 era ataque para todo lado as polícias foram muito sucateadas tinham muitos problemas e nós tivemos pela Depol do Brasil que retomar a legitimidade da carreira nas esferas social institucional e política para criar uma narrativa pelo menos da importância do delegado que não basta provar a realidade da importância do delegado de polícia é fundamental você deter a narrativa a narrativa certa para dar ir a adivir a legitimidade porque infelizmente a legitimidade não se advém só de atos concretos ela advém de uma construção de símbolos grande parte das nossas vidas são patas em que? em simbologias em símbolos em mitos em tabus não necessariamente naquilo que é o real e assim trabalha a psicologia das massas desculpe aqui eu traçar um caráter paralelo é porque todos os senhores e as senhoras nas discussões da importância das polícias judiciárias falam da importância da apuração da infração penal a importância do delegado de polícia como controle crítico mas perante a grande imprensa perante certos segmentos isso não basta não basta por isso é fundamental construir uma narrativa de legitimidade para a nossa carreira pode passar por gentileza portanto a estratégia da Depau do Brasil desde 1988 foi de gradualismo e formação de articulações suprapartidais eu queria parabenizar a doutora Jéssica que falou que nós não podemos ser pautados por ideologias pelo menos no âmbito da Depau do Brasil todo mundo aqui tem ideologia eu conheço no âmbito da minha diretoria dos meus diretores doutor Daniel doutor Kuteberg doutor Rodrigo doutor Eduardo Miranda doutor Mozart doutor Adriano doutor Edson doutor Edson as ideologias pessoais de cada qual mas no âmbito do nosso trabalho nós não temos uma ideologia partidária nós conversamos desde o PSOL até o PL doutor Gutenberg sabe disso não adianta não vamos construir nada com proselitismo ideológico influenciando a dinâmica das entidades de classe não conversa com esse deputado porque ele é do PSOL isso não existe isso não existe eu vou falar aqui de forma categórica e aqui eu tenho a minha eminente foi minha professora professora de princípios institucionais da Polícia Civil na Academia da Polícia Civil do Rio doutora Marta Rocha como um testemunho o líder do PDT o André Figueiredo o deputado André Figueiredo ele tem uma ele vai ser homenageado ele merece já foi homenageado outro hora mas vai ser homenageado com a maior comenda da Depol do Brasil porque o PDT que é partido trabalhista de esquerda sempre votou a favor da Depol do Brasil na quarentena dos policiais civis na quarentena dos policiais no projeto do Código de Processo Penal Eleitoral que proibia policiais candidatais o PDT foi o único partido de esquerda que manteve a coerência o resto tudo roeu a corda lá em plenário então assim tem que ter pragmatismo na lei orgânica nacional doutor Eduardo Miranda sabe eu conversei com cada líder partidário peguei o projeto de baixo do braço com a val do relator Fábio Costa fui no PL falei com o nosso presidente doutor Réli Valdemar Cochoneta estava me acompanhando falei com o PSDB através do Beto Richa muito obrigado doutor Godberg falamos com o PT com a liderança do PT umas quatro vezes falamos com nosso líder André Figueiredo que sempre nos recebe fica até sem constrangir de falar o quanto o líder André Figueiredo é parceiro nosso com o Podemos com olha só não falamos com o Novo me perdoe aqui falar porque ele é contra porque é contra mesmo foi o único partido que votou contra e ainda fez requerimento de retirada de pauta em plenário agora imagina se nós na Depau do Brasil vamos com ideologia para conversar com esses partidos ou com estereótipos ideológicos não ia passar a lei orgânica não ia passar nunca nunca essa é a verdade então quero aqui destacar a importância da formação de articulações suprapartidárias doutor Réli sabe do que eu estou falando tem grandes expoentes homenageados na Depau do Brasil que é do PT aos partidos mais conservadores Celso Russomano José Mentor falecido que era do PT o João Paulo Cunha que foi presidente da Câmara foi do PT o deputado Emanuel Pinheiro Neto que é líder do governo do MDB e começou na sua carreira no partido então deputado Roberto Jefferson do PTB então são essas constituições que são essenciais para fortalecer a nossa carreira eu tenho muito orgulho hoje de escutar da Cobra Paul dizendo vocês têm muita força no Congresso a Depau do Brasil é diferenciada tenho orgulho de ouvir isso da FENEM da Federação Nacional dos Oficiais Militares Estaduais tenho orgulho de ouvir isso da CONAMP doutor Réli da CONAMP reconhecendo a força da Depau do Brasil no Congresso Nacional mas por que isso não veio de mim porque grandes expoentes dentre as quais o nosso líder máximo que tivemos o Dudu Carlos Eduardo Benito Jorge sempre pensou dentro daquilo que era a doutrina de política externa do governo Geisel pragmatismo responsável o que é o pragmatismo responsável você levar em consideração os interesses nacionais e no nosso caso os interesses dos delegados de polícia nas quais as ideologias elas ficam em segundo ou terceiro plano outro ponto os desafios de representatividade e coesão a nossa carreira sempre tem dificuldade de coesão sempre tem dificuldade de consciência de classe de consciência política a consciência política dentro da nossa carreira é muito complexa tendo em vista até pela natureza muito judicante muito presa na gênese policial e é muito complicado e muito triste nós estereotiparmos os nossos colegas quando eles vão para a arena política nós temos que valorizar vanglorar e acima de tudo parabenizar o colega delegado que resolve ir para a arena política porque na política se tem a arte da transformação da sociedade e não fora dela porque não adianta simplesmente falarmos que nós temos carreira jurídica pegar lá o que está num livro porque a classe política ela não vai entender dessa forma e termos um expoente como a doutora Marta Rocha na política eu não diria que isso é um ganho isso é uma vitória isso é uma conquista isso tem que ser valorizado e não depreciado outro ponto que eu gostaria de destacar a participação da Depau do Brasil na construção política e redacional das principais legislações penais processuais penais extravagantes que nós até mesmo para concurso público tivemos que estudar a lei 2830 com a qual o doutor Reale participou e que teve a grande elucubração do Dudu a lei 2850 a lei que até eu e o doutor Reale que fomos os canetas doutor Reale negociador e eu caneta junto com ele a lei do SUSP a lei 13.675 de 2018 foi o Fraga que arbitrou o nosso trabalho não é doutor Reale a gente chegou na reunião o coronel Miller e o coronel Fraga acabou agora a lei do SUSP chegou eles da Depau mas era uma brincadeira e a gente conseguiu um consenso que foi a lei do SUSP as 27 modificações da lei Maria da Penha uma das mais relevantes de 2019 aquela a qual o delegado de polícia ele pode aplicar a medida cautelar substitutiva protetiva de urgência medida protetiva de urgência na ausência de juízes na comarca o trabalho da Depau do Brasil tivemos esse trabalho do início ao fim fora a lei onde drogas as quatro reformas pequenas reformas que o processo penal teve a lei 14.344 de 2021 que foi a última na qual tivemos orgulho de trabalhar ali teve cinco novas prerrogativas ao delegado de polícia medida cautelar substitutiva de prisão e protetiva para vítima violência doméstica criança e adolescente ou idoso e o poder geral de cautela para o delegado de polícia nesses casos ficou tão o mérito disso foi tão forte que a CONAMP ingressou com a DI através da Procuradoria Geral da República contra esses dispositivos vocês verem como é que foi uma grande vitória enfim então podendo dar continuidade a Depau do Brasil participou de todas essas construções legislativas isso aqui são exemplos e para conseguir tudo isso tivemos que ter o que? articulações suprapartidárias pois não dando continuidade por favor próximo slide bom os peritos vão ficar chateados comigo já falaram que quando eu apresento isso nos seminários eles ficam tristes mas é verdade que isso aí a gente não tem consenso essa é a PEC 76 de 2016 que cria no artigo 144 parágrafo 4º B as polícias científicas já falei para eles que se querem virar polícia não vai ser no parágrafo 4º da polícia civis não vai ser e nós temos travado essa PEC desde 2016 já falei que uma redação de consenso tem que ser na molde do que está na lei orgânica nacional da polícia civil mas por exemplo querer criar uma autoridade pericial investigativa nós não vamos permitir consequentemente nós está lá na CCJ do Senado nunca foi votado por causa de um trabalho da Depau do Brasil de retirada de pauta audiência pública conversa com o relator só para vocês terem ideia ano passado essa PEC estava com o relator senador Weverson do PDT do Maranhão deputada e ele assim na véspera de feriado ele apresentou o relatório aí tinha um feriado de meio das semanas que de 15 de novembro era tipo uma quarta-feira ia pautar na quinta-feira numa extraordinária da CCJ em pleno feriado tivemos que ligar para um monte de senador o doutor Gutenberg me ajudou para a gente poder conseguir convencer o senador da Veo Columbre a retirar de pauta da CCJ e também fui lá conversar com o senador Everton e falar do problema que está redacional porque vai criar uma nova estrutura policial para gerar mais divisão de recursos e por finalidade com todo o respeito aos peritos puramente classista puramente salarial verdade é essa e não olhar para a engrenagem do sistema como um todo dando continuidade agora quero destacar o meu respeito à atividade pericial mas a forma como está essa PEC ela não funciona próximo não tem consenso conosco próxima slide por favor bom isso aí doutor Reale sabe o que é esses são as PEC do ciclo completo isso aí é muito complexo de conter só Deus sabe eu estou há nove anos no Congresso Nacional nove anos no Congresso Nacional diuturnamente foram muitos dramas para isso aí não passar vou pegar um exemplo 2018 depois da eleição para presidente da República é impressionante parece que a Câmara dos Deputados vai passar um trator porque quem perdeu não tem mais compromisso com nada quem está reeleito não vai se incomodar com situações que incomodem este ou aquele segmento lembro que estava eu e Dudu sozinho para a gente conseguir retirar de pauta isso por várias vezes isso estava pautado por diversos momentos até que então o deputado subtenente Gonzaga que é até meu amigo pessoal embora a gente tenha divergência com isso ele é meu amigo pessoal ele era até do PDT de Minas Gerais ele falou vocês não deixam passar e tal aí eu não podia ir mais por razões familiares faltavam duas sessões eu falei não vou conseguir mais ir aqui na CCJ você vai tratorar não, não vou pautar não vou pautar pode vir tranquilo que eu não vou pautar de fato ele não pautou seja até um opositor quando tem lealdade a gente tem que respeitar mas aí sucessivamente isso teve vários relatores a última foi a deputada Bia Kixis e aí eu preciso falar também da atitude decente íntegra correta dela para conosco ela pegou a relatoria ela estava convencida para recitar o relatório conversamos com ela eu tive apoio dos oficiais da PM que se desinteressaram disso porque a doutora Marta Rocha sabe PEC na CCJ é uma coisa vai para uma comissão especial muda toda a redação e dali pode vir desmilitarização carreira única tudo isso que os oficiais da PM não querem dia 2 de dezembro de 2022 numa videoconferência da deputada Bia Kixis eu falei para a deputada nós estamos buscando uma pacificação aqui entre as polícias civis e militar pelo menos aqui no Congresso Nacional isso vai atrapalhar ela não relatou e retirou de pauta e portanto nós temos uma gratidão com a deputada Bia Kixis atualmente o relator é o deputado Marcelo Freitas e ele já fez o voto pela inadmissibilidade só que é complicado até de pautar isso porque não adianta pautar tendo voto pela inadmissibilidade você não trabalhar um consenso dos líderes que estão ali porque pode ter um que peça vista e apresenta um voto separado aí tudo isso se perde então é sempre um perigo eu costumo dizer que nem as epidemias de dengue nunca são solucionadas em definitivo isso dá um trabalho descomunal fizemos cartilha crítica fizemos já simpósio olha foi aberto em 2019 no início do governo Bolsonaro a comissão especial de investigação uma comissão especial para discutir isso daí ciclo completo eu lembro que aquilo estava moldado para ter um total desequilíbrio e os deputados integrantes eram praticamente 90% a favor do ciclo completo e nas audiências públicas só tinha modéstia a parte a depol do Brasil defendendo está lá está na TV Câmara só pegar lá e resgatar de 2019 e eram sempre os mesmos argumentos o inquérito é velho retrógrado apuramos só 8% o delegado só existe no Brasil o que eu falei da narrativa é tudo em verdade mas são narrativas e consequentemente eu propus duas coisas para a comissão primeiro vamos ver se os índices são 8% mesmo vamos votar aqui e votar na comissão de segurança pública um verdadeiro índice de resolutividade mas que leve em consideração aquilo que é adotado no mundo inteiro proporção entre procedimento estourado e procedimento concluído e segundo vamos fazer o seguinte vamos fazer um debate então porque se é o problema todo da segurança pública ou delegado de polícia vamos discutir então o fracasso da prevenção primária e secundária aí mediante uma manobra regimental conseguimos aprovar um requerimento de audiência pública em 27 estados da federação aí destruiu a comissão especial porque imagina vir aqui no Rio de Janeiro no Acre para discutir esse ciclo completo ia ser uma guerra e ainda veio a pandemia aí travou de vez então mas isso é sempre um problema uma estratégia que nós adotamos doutor Realice se lembra era que travar a doutora Marta Rocha cada PEC dessa que são oito separado ia ser um inferno aí conseguimos uma estratégia de apensação que pela apensação está tudo coeso consequentemente nós conseguimos neutralizar tudo de uma vez porque se fosse cada uma paralela ia ser um inferno mas não temos só essas não temos a PEC 168 de 2019 que bota a carreira única na Polícia Federal e ciclo completo conseguimos um compromisso do presidente da CCJ Rui Falcão com quem nós nos ajudamos muito bem de não pautar isso não pautar isso e também buscamos também um consenso suprapartidário seja pelo PT e pelo PL para não aprovar um negócio desse aí eu venho a falar inclusive aos meus nobres irmãos da Polícia Federal os doutores que aqui se encontram por isso que é complicado a PEC 412 porque sempre quando ressuscita a PEC 412 a FENAPEF com algum deputado pede para pensar a PEC 361 que eles intitularam de PEC do FBI e que bota a carreira única aí passa na CCJ a 412 com a 361 vai para uma comissão especial vai predominar a 361 aí vai se desconfigurar o PEC completa a 412 por isso que eu até falei não é estratégico tramitar a 412 então esse é o drama do aspecto de ciclo completo estou aqui abrindo o jogo como é que funciona dando continuidade o próximo slide já falei das articulações criamos uma cartilha com argumentos chaves contrário podemos dar continuidade por gentileza próximo slide por favor ok PL 574 2016 esse PL era o 730 de 2015 no Senado esse PL está em caráter terminativo na Câmara de Deputados o relator que a gente articulou é o deputado Alexandre Ramage e esse PL ele é muito importante ele confere prerrogativo ao delegado de polícia de requisitar requisitar aos provedores de internet a meta que é a detentora do Facebook aos provedores de e-mails o dado de IP ou seja os dados cadastrais nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça no ambiente virtual grande problema para isso tramitar o lobby da meta na Câmara dos Deputados eu tive que ter uma discussão com quatro lobistas da meta que não queriam que isso pautasse alegando violação de privacidade eu falei vocês são uma empresa americana ah não mas no projeto de lei vocês estão obrigando nós a instalarmos o escritório técnico para cumprir essas requisições de vocês mas nos Estados Unidos não é assim o FBI quando requisita um código fonte do WhatsApp vocês não fornecem lá nos Estados Unidos é não mas é regime diferente vem cá regime diferente então assim é um problema sério e a gente o deputado Ramage já fez o relatório vamos tentar pautar porque aí ele nem passa mais para o plenário da Câmara ele já vai direto para o Senado e no Senado ele passa porque o Senado ele teve toda uma articulação esse projeto é muito bom e ele vai facilitar investigações de Dark Web Deep Web vai gerar um grande empoderamento e fortalecimento positivamente falando para a Polícia Civil e para as Polícias Federais podemos dar continuidade estava conversando com nobres irmãos ali da Polícia Federal PL 6289 2019 autoria começou como autoria do deputado Coronel Tadeu que até meu amigo só incluía as PMs o que que versa esse projeto de lei ele insere as Polícias Militares no CISNAMA Sistema Nacional do Meio Ambiente o que que acontece eu negociei porque estava parado lá na Comissão de Meio Ambiente eles vieram me pedir socorro porque o Observatório do Clima Greenpeace era contra porque eu não sei aí eu falei não, tudo bem aí eu cheguei para o Coronel Crisóstomo deputado e falei vocês inserem as Polícias Civis e a Polícia Federal no CISNAMA não, claro é até justo aí conseguiu passar na Comissão de Meio Ambiente conseguiu passar na Comissão de Segurança Pública agora está na CCJ caráter terminativo para mim é perplexidade por que que não anda porque o IBAMA é contra só que tem o seguinte olha a contradição quando nós temos desmatamento na Amazônia o IBAMA pede socorro para quem? para as PMs para as Polícia Civis Polícia Federal inclusive para embargar desmatamento porque é o seguinte esse PL além de inserir as polícias na formulação de políticas públicas ligadas ao meio ambiente no CISNAMA ele dá prerrogativa às polícias de exercer o poder de polícia administrativo previsto na Lei 9.605-98 a Lei 9.605-98 ainda tem duas dimensões o aspecto penal em que cabe o delegado de polícia as polícias judiciárias óbvio e o aspecto administrativo que é embargar uma mineradora ou embargar um garimpo legal inutilizar uma 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 motosserra queimar uma balsa de garimpo legal só que o que acontece hoje foi um pedido dos comandantes de batalhões de polícia militar ambiental a nós os superintendentes lá da Amazônia Legal da Polícia Federal falando doutor Laterza nos ajuda pelo amor de Deus porque a gente aprende esse troço todo a gente é obrigado a colocar o desmatador ou o garimpeiro ilegal como o fiel depositário porque a gente não tem prerrogativa para inutilizar isso um absurdo e a gente conversou com o governo Lula isso iria sei lá quadruplicar a quantidade fiscal do meio ambiente de poder de polícia no meio ambiente só que o Ibama é contra aí eu falei vem cá a competência para preservar e proteger o meio ambiente da Constituição Federal é uma competência comum não é uma competência privativa do Ibama nós não estamos invadindo atribuição de ninguém aí está com essa discussão lá no governo o Ministério da Justiça apoia e infelizmente o Ibama é contra aí estamos tentando desembolar lá vamos pedir até apoio ao diretor-geral da Federal para a gente encaminhar porque o relator é o deputado delegado Marcelo Freitas que é nosso amigo vamos tentar podemos dar continuidade outro slide por gentileza próximo slide PL 135 2019 esse PL ele aglutina o que há de melhor para a modificação do combate à violência doméstica e familiar foi o trabalho da Depau do Brasil com sugestão das nossas delegadas de polícia também está em caráter terminativo na CCJ o problema é o seguinte é que é muito PL mudando a lei Maria da Penha aí fica difícil cada uma com todo o respeito deputada delegada Marta Rocha cada deputada parece que sabe quer inovar quer assim ser uma defensora dessa pauta é difícil a gente ter uma palavra coesão coesão e também tecnicidade legislativa volta e meia a gente tem que elegantemente chamar a equipe da deputada e falar do problema que isso vai acabar sendo um retrocesso e gerar uma antinomia em relação aos ganhos já na lei Maria da Penha essa é a dificuldade que a gente tem só citei aí para exemplificar pois não? com certeza não tenha dúvida dando continuidade por gentileza próximo slide anteprojeto de mudança do código penal a Depau do Brasil foi convidada em 2021 a participar da subcomissão de modificações do código penal nós conseguimos aprovar com nossos pareceres técnicos o anteprojeto 3 e 5 o anteprojeto 3 que muda os crimes contra a pessoa e o anteprojeto 5 os crimes contra a administração pública e procuramos resolver alguns problemas dos tipos penais não inventamos roda por exemplo a inserção do verbo dar como verbo reitor do tipo na corrupção ativa que é uma grande lacuna que se tem na tipificação da corrupção ativa o problema da dosimetria de pena entre a concussão e a corrupção passiva a pena muito baixa no emprego irregular de verbas públicas que é termo circunstanciado é detenção de 3 meses a 1 ano enfim também na advocacia administrativa procuramos e foi aprovado está lá parado em plenário aguardando ser pautado podemos dar continuidade próximo slide por favor próximo slide por gentileza PL 1595 2019 esse PL foi outro pesadelo para nós ao longo da legislatura passada esse PL ele dispõe sobre os meios e mecanismos de ações contra-terroristas só que tem o seguinte ele criava uma autoridade nacional de contra-terrorismo essa autoridade nacional de contra-terrorismo poderia ser qualquer militar do exército e com prerrogativa de que? de representar por prisão representar por interceptação telefônica representar por busca-apreensão a pretexto de prevenir terrorismo estava pautado em plenário a Depol do Brasil fez nota técnica contra congregamos mais de 10 entidades de classe que subscreveram e conseguimos conter então até me dava razoavelmente bem com ele o líder do governo o deputado major Vitor Hugo até me mandou no whatsapp brigando contra o projeto eu falei está muito ruim vai fazer o que? então esse PL foi um grande problema para nós a polícia federal fez nota técnica que eu preciso elogiar o diretor-geral Paulo Maiorino que corajosamente contrariando o próprio governo fez uma nota técnica pela federal contra esse PL preciso aqui testemunhar o então diretor-geral Paulo Maiorino com quem eu me dava muito bem que foi essencial também para me ajudar a conter isso aí dando continuidade por favor próximo slide isso aí é triste falar eu achei que o pesadelo tinha acabado mas não acabou e pelo visto não vai acabar tão cedo isso aí eu não sei parece que é uma tendência que vai acontecer no Brasil a PEC 32 de 2020 antes de mais nada eu quero destacar que essa reforma administrativa e não acreditem que isso só atinge os futuros servidores não atinge os futuros servidores primeira coisa que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro acabar com os triênios os triênios da noite podia acabar não, mas o meu direito adquirido não ia existir não ia existir e desde que o Joaquim Barbosa não é doutor Relly disse que em matérias de PEC não necessariamente há direito adquirido lembra da contribuição dos inativos aquele voto do Joaquim Barbosa o Supremo abriu o precedente e acabar com os triênios em primeiro lugar acabar com a licença premium eu fui policial civil aqui no Rio e acabar então não tem o que preste nessa PEC não tem o que preste a Cadepal poderia ser privatizada entregue para a iniciativa privada os cargos mediante olha só isso declaração de desnecessidade do chefe do órgão poderiam ser da noite para o dia extintos da noite para o dia extintos nem falou qual era a espécie normativa se poderia ser extinto por lei se poderia ser extinto por resolução já pensou o cargo oficial de cartório aqui do Rio extinto aí perde o parâmetro de aposentadoria como é que a gente vai negociar isso não tem como e querem voltar tem setores na Câmara de Deputados que querem voltar com isso mesmo diante do governo Lula que é contra e vou destacar uma coisa que eu não vou citar por razões éticas eu vou citar porque faz parte mas tem determinados governadores que eu preciso aqui alertar que apoiam isso o governador do Rio Grande do Sul apoia até declarado o governador Eduardo Leite o governador Romeu Zema de Minas Gerais apoia declaradamente já fez uma reforma administrativa pré-reforma em Minas Gerais e isso fica para a consciência de cada um esse recado porque aí que vem pauta isso é um inferno eu estou falando que é um inferno e todo mundo perguntando e aí como é que está aí fica eu Léo Afonso Adriano Moza se matando lá 300 no gabinete do deputado e a gente tentando convencer uma emendazinha para atenuar o problema portanto é o que eu falo a política é a arte da transformação social principal precisamos de deputados da nossa base perdão de deputados ligados à nossa base ligados ao servidor público porque a demonização vai voltar é questão de tempo é questão de mudança deixa haver uma crise mundial uma nova crise do subprime em 2008 para ver se nós vamos ser os primeiros a sofrer o estigma que nós sofremos inclusive da mídia corporativa e mais a PEC 32 não inclui judiciário e ministério público não inclui judiciário e ministério público não inclui promotor e juiz que são considerados membros de poder estão fora estão fora no relatório não adianta ia sobrar só para o executivo então assim eu fico aqui uma reflexão de que não que o delegado ele tem que ser um ator político cada delegado carrega sua família na consciência política carrega seus alunos se professor é nós temos que ter consciência política e acima de tudo pragmatismo responsável porque depois cobrar das entidades de classe que tem uma limitação muito grande de atuação não dá mesma coisa foi na reforma da previdência as quatro emendas que estão ali para os policiais foi a Depol do Brasil quem fez deputado Emanuel Pinheiro Neto só que tem o seguinte eu fiquei feliz com essas emendas não fiquei claro que não porque era só mitigar um problema muito grave e eu vou falar aqui da canalice desculpe o termo que foi a PEC 06 nós negociamos a PEC 287 2016 na época do governo Michel em que o nosso presidente o Dudu negociou diretamente com Michel Temer totalidade de oração e paridade para todos os policiais inclusive civis para todos só a gente flexibilizava na idade 55 o Marum Carlos Marum que era secretário geral da presidência me chamou lá para negociar não para passar a reforma vocês aceitam 50 anos legal aí teve o problema lá no governo Temer não entra no mérito e a gente ia baixar até para as mulheres ia baixar o tempo de contribuição das mulheres moral da história veio o governo Bolsonaro o texto era igual inicialmente no governo Temer chega é nomeado passa na CCJ e eu lembro que a bancada da bala falando fica tranquilo vai ser mantido é nomeado para a comissão especial do deputado Samuel Moreira que foi secretário da casa civil do governo Alckmin eu lembro que o nosso presidente voltando do aeroporto ele falou Rodolfo esse cara vai mudar o texto todo eu falei não, não é possível presidente já passou esse projeto você vai ver não deu outra mudou e deixou esse problema grave que cada estado teve que se virar e eu vou falar porque graças a Deus cada estado teve que se virar porque o paradigma que está lá na emenda 103 me desculpe é muito ruim engessou nossos irmãos policiais federais e eu lembro que tentando conversar para salvar então o vice-presidente da câmara o Marcelo Ramos falou olha a gente vai dar a oportunidade de cada estado pegar o que está aí e criar cálculo diferenciado cálculo de proventos e tal e cada estado fazer suas legislações próprias e para 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 a união nós vamos dar a opção de ter uma lei complementar futura que melhore esses critérios de cálculo de proventos etc que até hoje não saiu e nos estados saiu a deputada Marta Rocha esteve comigo recentemente com o ministro Carlos Lujo que reconheceu que o governo anterior eu vou falar independente de ideologia o governo anterior nos deixou com a pior previdência do hemisfério ocidental está o estudo da Depol do Brasil publicado é o pior previdência pior previdência do hemisfério ocidental só pegar o estudo da Depol está lá direito comparado eu tenho contato com vários policiais da América Latina nós temos a pior previdência a pior previdência do hemisfério ocidental ao ponto que aqui no Rio de Janeiro foi a 14 enterros de colegas você tem que provar que você está em serviço para poder receber essa pensão e se você fica paraplégico é cálculo por média meritimética de acordo com a emenda 103 a pobre colega folícia federal lá que tomou um tiro no rosto no Roberto Jeff essa menina não pode se aposentar ela não vai levar integralidade pela emenda 103 não vai eu lembro que eu falei com o atual senador Rogério Marinho eu falei ministro Rogério Marinho por favor pelo menos isso de integralidade e paridade mas aí o ministro da economia Paulo Guedes era contra era contra contra tudo bom eu só estou fazendo essas reflexões para vocês entenderem a dificuldade que é a complexidade que é e a gente tem que ter essa consciência política independentemente de pautas ideológicas eu estou narrando fatos eu não estou falando que o governo é bom ou ruim eu estou narrando fatos que aconteceram bom então a PEC 32 foi esse trabalho e ela não morreu ela passou na comissão especial ela está em plenário ah vai passar 5 10 anos dependendo do governo ela pode ser pautada em plenário a qualquer momento podemos dar continuidade dependendo do governo que vem PL 2175 2021 esse PL foi criado pelo deputado delegado Antônio Furtado colega de vocês delegado do Rio de Janeiro que cria o tipo penal do narcoterrorismo na lei de drogas que é o domínio e controle de território com arma privativa das forças armadas com finalidade de traficância o relator agora na comissão de constituição e justiça é o deputado Alexandre Ramagem nós ajudamos é um PL específico para o Rio de Janeiro mesmo podemos dar continuidade por favor 2163 2019 olha só isso aqui é só um exemplo das ameaças que sofremos esse PL ele dá acesso a qualquer advogado acessar livremente o InfoSeg e o ICA-DETRAN é é um policial eu acho que para poder acessar o ICA-DETRAN ele tem que ter habilitação não é não é simples assim o InfoSeg tem todo um protocolo os advogados podem acessar livremente lógico aí foi até o Edson voto separado do subtenente que nós preparamos e conseguimos derrubar na comissão de segurança não satisfeitos teve um PL agora igual também pela rejeição deputado delegado Matheus Laiola imagina se a gente se a gente não monitora e passa isso porque ó o lobby pró-advocacia é cada vez mais forte une da esquerda a direita passando pelo centrão oi perdão é exatamente exatamente dando continuidade próximo slide por favor bom aí eu vou passando rapidamente os projetos aprovados no Senado esse projeto ele permite que as polícias e os PMs tenham acesso ao SINARME e ao SIGMA sem essas burocracias que atualmente acontece pois não pode passar o slide projetar depau do Brasil ok esse daí a gente derrubou ele criava o marco regulatório da atividade de inteligência e permitia que órgãos de inteligência representassem por interceptação telefônica busca, preensão tudo isso o senador o gabinete dele é muito amigo da depau do Brasil eles perguntaram é ruim para depau péssimo tá pode deixar que a gente vai pela rejeição conseguimos destruir aí o projeto dando continuidade por favor vocês imaginam se isso não fosse aprovado o que não ia acontecer pode dar continuidade próximo slide próximo slide por favor bom trabalho no STF eu me furto de falar porque nós temos aqui nosso grande expoente o doutor Reale só vou dizer uma coisa doutor Reale são mais de 110 ADIs só da depau efetivamente em termos de a depau Brasil nós temos um número elevado de ações diretas inconstitucionalizadas são mais de 100 cento e tantas mas temos também apoio com partidos políticos já estou aí por oito partidos políticos também no interesse institucional no campo da segurança pública totalizando mais ou menos em torno de 200 ações diretas de inconstitucionalidade apresentadas ao longo desses últimos 25 anos eu comentava hoje com um companheiro do Grande Sul que começou hoje um caso que envolve que foi ajuizado em 1999 e começou o julgamento agora em 2023 então tem que se ter para atuar no STF muita paciência e não desistir nunca então esse que começou hoje o prosseguimento do julgamento que envolve a lei orgânica do Michelibur do Grande Sul com várias inconstitucionalidades finalmente a ministra presidenta colocou porque ela vai sair agora brevemente e o julgamento começou de forma virtual que envolve realmente interesse em relação a lei orgânica do Michelibur do Grande Sul inclusive na parte também de investigação então nós temos enfim um número elevado ainda em tramitação possivelmente eu tenho ainda umas 50 ações em tramitação e outras 150 conseguimos tivemos até um bom êxito em várias discussões como o tempo exíguo o doutor Rodolfo está ainda prosseguindo eu só levantaria uma questão relevante só para tenho cinco minutos presidente eu diria o seguinte eu trago aqui um caso concreto que pode ser chamado de lead in case porque sobre a questão do poder investigatório penal do ministério público perfeitamente aqui realmente é bem melhor eu diria o seguinte a questão mais relevante hoje entre a polícia judiciária e o ministério público no país seja ela federal dos estados é a discussão se o ministério público inicialmente poderia ter ou não poderes de investigação criminal isso essa discussão começou exatamente desde a constituinte na reforma de de 93 eles chegaram a apresentar em torno de umas mil emendas mas não conseguiram fixar na constituição expressamente se eles teriam ou não ou melhor não teriam atividade investigatória criminal e sim civil e entre eles tivemos até um acordo firmado à época que eu já cheguei a exibir da tribuna que amarelado pelo tempo um acordo nosso da polícia judiciária com o ministério povo da união nacional de uma maneira geral estabelecendo expressamente que a atuação deles era de natureza civil e na tribuna durante em 2015 no recurso extraordinário de minas gerais que é o 593727 que foi o grande líder em 15 que o o mp sempre invoca como a decisão que realmente deferiu poderes de investigação penal para o ministério público mas eu diria esse caso ainda não transitou o julgado até porque houve um recurso tem um embargo até hoje não julgado mas o ponto essencial que se discutiu naquela época em 2015 foi realmente três semanas de discussão para chegar exatamente ao entendimento sendo certo que a maioria na ocasião entendeu que o ministério público poderia sim ter poderes de investigação penal porém de forma subsidiária e excepcional diante da inércia da polícia judiciária não forma de ampla geral restrita escolhendo os casos que realmente eles têm interesse maior ou grande repercussão pela mídia e com isso o que aconteceu se discute até hoje e como é que nós estamos dentro dessa discussão o recurso extraordinário não transitou julgado está ainda com o ministro Gilmar Mendes mas está havendo agora uma ligeira modificação na posição da corte em relação a esse ponto eu trago aqui a título exemplificativo apenas a complementação de voto no caso de Goiás que ação direta 3494 e a relatora ministra Rosa Weber que na complementação do voto ela acabou citando a posição atual do ministro Gilmar Mendes e Alexandre Moraes sobre essa questão da investigação em que caso e o controle então nesse caso que o ministro Toffoli pediu destaque mas eu trouxe aqui cópia da complementação do voto dela sobre esse fato a do Rio Grande do Sul começou o julgamento de Goiás sobre um pedido de vista do ministro Toffoli mas em resumo ficou realmente sendo amadurecido que a partir de Gilmar e Alexandre Moraes inaugurada pelo ministro Alexandre Moraes no que diz na parte conhecida o juiz está especificamente para agregar a interpretação conforme a constituição para assentar isso é importantíssimo que o ministério não aceita há obrigatoriedade que todos os procedimentos investigatórios instaurados no âmbito do ministério público observem as regras previstas no código de processo penal artigo 4º a 23 e na legislação penal extravagante relacionadas a procedimentos e prazos para o inquérito policial notadamente no artigo 10 do CPP que estabelece o prazo para a conclusão do procedimento investigatório 10 dias se o indiciado estiver preso e 30 dias se solto bem como observem a obrigatoriedade de distribuição à autoridade judicial artigo 10 para o B do CPP para supervisão e garantia dos direitos pessoais investigados o que não está acontecendo então agora está sendo determinado já que certos promotores querem ser delegados que tenham que cumprir exatamente as regras do inquérito que todos os delegados cumprem com aplicação expressa do código de processo penal eles estão irritadíssimos com isso não concordo porque eles querem ter autonomia e absoluta e sem qualquer controle e esse controle jurisdicional que está em grande discussão eles rejeitam mas o que está ocorrendo uma transformação para exatamente obrigá-los e como de outra parte agora no caso cabe de outra parte relativamente a atribuição de interpretação conforme a constituição a dispositivos legais que preveem a realização de diferentes diligências pelo Ministério Público como a legislação estadual objeto da presente ação cabe rememorar a reflexão instalada pelo ministro Gilmar Mendes nas adinhas 29, 43, 33, 0, 9 enfim tem seis adistas todas da relatoria Edson Fachin objeto de destaque esse caso todos são nossos da DEPOL e de partidos políticos sob a minha responsabilidade então o que eu quero dizer está exatamente sendo assentado que deve haver o controle jurisdicional no caso do Rio de Janeiro nós tivemos aqui a lei orgânica do Ministério Público do Estado que é a legislação em vigor tinha o dispositivo que estabelecia exatamente pela lei orgânica do MP a tramitação direta entre a Polícia Judiciária e o Ministério Público através da central de inquéritos em São Paulo tem central de inquéritos do Poder Judiciário que é o DIPO aqui no Rio de Janeiro e em outros estados a central de inquéritos do Ministério Público que começou aqui no Rio de Janeiro eu já impugnei em diversas ocasiões essa matéria do Rio de Janeiro mas na lei na ação direta 2886 o Supremo Tribunal Federal considerou que esse dispositivo foi declarado inconstitucional no Rio de Janeiro mas porém todavia contuto na prática houve reuniões entre o Judiciário Ministério Público Polícia Judiciária para implementar essa decisão do STF de 2015 que acabou não acontecendo então o que é que nós temos hoje temos ainda a central de inquéritos certas delegacias em caminho ainda no processo físico temos o físico que tem hoje o via internet vamos chamar assim então esse ponto está em discussão mas tudo indica que com essas decisões que estão caminhando vão ter que obrigatoriamente cumprir o código de processo penal querem ser delegados perfeitamente tem que cumprir o código de processo penal com os delegados sob o controle do poder judiciário isso é da maior relevância porque é o ponto sensível em relação a investigação eu bato muito na tecla o tempo todo e digo eles não tem poderes para escolher o caso a seu talante eu escolho o caso A dois minutinhos para o senhor concluir caso B caso C e sim nos casos de forma subsidiária excepcional e extraordinária que foi a decisão no caso de Minas Gerais que também evidentemente eles entendem que devem escolher o caso ao seu talante mas não é assim querem ser delegados tem que cumprir as regras também que os delegados observam em todo o Brasil muito obrigado então eu tive a humildade de me privar de falar dos trabalhos no STF que nós temos o nosso decano doutor Reale que ele como ninguém pode falar lembrando que a Depol do Brasil é a última entidade de segurança pública com legitimidade ativa no STF assim reconhecida ele visto que outras foram perdendo por variadas razões associações de associações etc muito obrigado doutor Reale e a luta continua vamos aguardar aquelas 4 DI's que rediscute o poder investigatório do MP dando continuidade por favor passando os slides pode passar esses slides que o doutor Reale já abordou pode passar pode passar pode passar olha só eu queria destacar o porquê que a Depol do Brasil trabalhou no índice nacional de resolutividade em quedas policiais bom inúmeras comissões audiências públicas nós éramos confrontados dizendo que era 8% 2% que o problema da segurança pública no Brasil é um inquérito policial que o necessário é uma carreira única tudo isso temos que modernizar a investigação só que eu perguntava de onde veio esse índice de 8% comecei a estudar o tema primeira coisa verificamos qual é a métrica adotada de todas as polícias do mundo proporção entre casos instalados e aí de acordo com o procedimento dominado e concluídos e remetidos à justiça com ou sem autoria porque o inquérito procedimento enfim ele não é para somente indiciar é para a verdade material pela lei da FSS informação fizemos requerimento mediante esses questionários mediante um questionário padrão para todas as polícias civis do Brasil e para nossa surpresa os piores índices no caso é muito acima de 8% 40 30 26 e a média nacional situou em homicídios em torno de 60% violência doméstica acima de 80% e latrocínio acima de 80% e feminicídio acima de 90% eu dei entrevista em todo o Brasil recentemente sobre isso não sei se vocês acompanharam as matérias que saiu em diferentes veículos de comunicação testei claro o estudo não é perfeito mas é inaugural por quê? aí eu vou falar porque o Instituto Soldapaz com todo o respeito a esta ONG ele adotava a seguinte métrica de aferição o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público isso não eu falei isso não mede não afere a produtividade policial enfim aí botava sempre lá embaixo e culpando a gente logicamente isso daí foi essencial só para mostrar aqui o problema da segurança pública não é inquérito não são as polícias civis e federal a polícia federal dão então 82% de elucidação e não é o delegado de polícia aí eu peguei o índice de resolutividade do direito comparado o Instituto está à disposição no site da Depol do Brasil pode pegar sabe qual é o índice de resolutividade da Scotland Yard na Inglaterra alguém poderia falar chutar 7,9% eu também fiquei perplexo me questionaram não é possível está aqui este link oficial da Scotland Yard este link oficial da Comissão Independente de Verificação da Polícia que é um órgão externo lá como se fosse uma ouvidoria está lá ler se você não sabe ler inglês pode ver a tradução cibernética eu falei para a jornalista que veio me questionando está lá então assim o Brasil com as suas polícias civis sucateadas pessimamente investidas desorganizadas graças aos seus abnegados policiais civis e delegados e delegadas produz muito produz até demais o problema da segurança não é o inquérito e o delegado de polícia essa métrica foi muito importante e ela é autodeclaratória é a polícia civil específica do seu estado que encaminha os dados não sou eu que calculo é só no caso mandar o dado de acordo com aquela métrica aí para minha surpresa teve polícia civil que falou não mas não são esses dados eu falei mas como? foram vocês que mandaram isso aqui você vê como é que é é oficial indicado pela própria instituição mas enfim tirando uma incompreensão pontual ou outra isso foi uma grande vitória para desmistificar aí teve uma matéria que foi de São Paulo que questionou várias ONGs Viva Rio Estudo Sol da Paz Fórum Brasileiro de Segurança Pública relacionou o nosso estudo não atacaram o nosso estudo disseram é até meritório realmente então isso é o que? narrativa mas uma narrativa factual e que gera uma legitimidade de defesa do inquérito policial e da carreira de delegado eu garanto que aqui todo mundo que for participar de um debate quando começar um promotor com todo respeito uma promotora um juiz um defensor um advogado falar só tem 8% de elucidação está aqui está aqui para desfazer isso é estudo isso é fato é dado é dado o inquérito não é o problema da segurança pública e do processo penal do Brasil dando continuidade por favor lei geral das polícias civis que é o que todo mundo quer saber vamos lá a lei geral das polícias civis primeiramente é uma obrigação do poder constituinte definida pelo poder constituinte originário no artigo 2416 por 35 anos a congresso nacional não votava essa lei teve quatro versões nunca chegavam a um denomador comum por causa de nomenclatura de cargo teve uma porque aí temos que fazer autocrítica era nível superior para os carros da base os carros operacionais aí rebaixaram de última hora para nível médio aí o outro lá foi um problema relacionado a um estado enfim sempre dava um problema e começamos em junho de 2019 o Mozart está ali comigo participou a discutir com a Cobra Pol uma tentativa de construir uma minuta de lei orgânica eu lembro que a primeira reunião foi muito tensa o Dudu nosso presidente falou logo para a Cobra Pol discuto tudo menos atribuição de delegado e no projeto deles previa carreira única mesmo sendo inconstitucional e um monte de invasão de atribuições bom começamos discutindo 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 uma pandemia a gente discutia por videoconferência enfim chegamos em meados de 2021 segundo semestre de 2021 numa minuta de consenso só que aí não tínhamos ainda o consenso partidário para poder votar fomos no governo anterior governo Bolsonaro e não evoluiu reenviaram lá para o Ministério da Justiça o texto foi alterado e não tivemos um esforço do governo para poder votar e tinha sido votado da PM mas ano passado na legislatura anterior no dia 21 de dezembro de 2022 nós conseguimos votar o requerimento de urgência para não passar nas comissões se passa na comissão por cada comissão temática da Câmara de Deputados esse projeto ia morrer e só votar o requerimento de urgência já foi uma luta porque tivemos que em todos os colégios de líderes e começamos a construir nós trabalhamos e articulamos para que o deputado Fábio Costa aceitasse e fosse o relator porque ele é delegado de polícia e do mesmo estado do presidente da Câmara e entende da instituição e começamos a trabalhar no texto de consenso o deputado João Campos tinha depositado um relatório de muito mérito que era um texto de consenso mas a cobra pau pressionando para mudar o texto para mudar o texto para mudar o texto enfim conseguiu uma abertura para modificar aí foi uma outra guerra porque queriam inserir isso inserir aquilo e nós não aceitamos falando que não foram negociações tensas Sindepal Rio de Janeiro participou da última reunião que nós batemos o martelo do texto estava doutor Eduardo Miranda doutor Leonardo Afonso doutor Mozart doutora Raquel e o Fábio Lodeiro não estava foi uma reunião muito tensa doutor Mozart até pegou pesado no melhor sentido para que esse consenso ficasse ali firmado como apalavrado e nós conseguimos enfim estabelecer esse texto só que houve outro problema nós começamos a trabalhar todo o colégio de líderes eu fui em todos os partidos como eu tinha falado conseguimos isso foi até Paul do Brasil quem fez o consenso do colégio de líderes eu chegava para cada líder está aqui o texto se vocês têm alguma dúvida se vocês têm volta por favor ainda não concluí se puder voltar o slide anterior ainda estou na lei orgânica nacional das polícias civis o que acontece é muito importante destacar que a lei orgânica nacional das polícias civis a gente chegava e falava para cada líder olha se tiver dúvida conversa conosco mas não muda o mérito conseguir esse mérito foi um sufoco foi muito difícil foi muito difícil faça então uma sugestão de supressão que a gente explique e tal bom conseguimos chegou lá no dia da votação cobra Paul querendo fazer mudanças de última hora o governo mandou tirar quatro pontos que a gente sabiam que eram constitucionais dentre as quais 40% de reserva de vaga para a policial civil fazer concurso para delegado isso era inconstitucional isso foi colocado para acalmar a base da cobra Paul com questão de carreira única mas eles sabiam que era inconstitucional foi uma briga danada aí chegaram os peritos papiloscópicos outro briga com os peritos e tal tivemos que arbitrar isso tudo mas chegamos no consenso para todos e consequentemente no dia da votação a cobra Paul veio barganhando que se não voltasse com os pontos que foram retirados a pedido do governo não ia ter votação aí a gente esticou a corda falando então não vai ter votação vocês não vão ter nada e o delegado vai continuar existindo e conseguimos ter a votação mas tem uma situação lá meio desagradável em plenário que acho que vocês devem ter visto eu estava lá em plenário uma determinada deputada Maria do Rosário se exaltou veio querendo gritar comigo como se eu fosse o opressor como se eu fosse o escravocrata entendeu e eu falando para ela deputado você acalma quem mandou tirar esse dispositivo que a senhora está confrontando-me foi o seu governo conversa lá com o líder do governo enfim mas passou o texto mérito do deputado Fábio Costa que confiou em nós e aqui eu preciso destacar que ali teve deputados que estavam ombreados com a Depol do Brasil defendendo a nós Coronel Fraga presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública é meu amigo pessoal o deputado Capitão Augusto não teria saído dessa votação se ele não tivesse orientado o PL o líder André Figueiredo pelo pessoal a deputada Fernanda Melchiona aqui a articulação do Sindepal Rio posso falar com o secretário de Assuntos Institucionais da Presidência da República o André Feliciano Ceciliano foi decisivo estou falando que foi decisivo porque ele ajudou a bloquear os setores radicais que queriam voltar com os absurdos no texto principalmente advindos lá do Rio Grande do Sul a articulação do Sindepal Rio não estou aqui para baixo de lá não mas foi essencial eu lembro que o Léo me ligou e ele falou calma Rodolfo calma me ouça eu falei não mas eu estou te ouvindo porque eu estava tenso mesmo com o tamanho guerra que estava sendo desculpa falar eu sei que falaram aí para não dizer guerra foi uma verdadeira luta mesmo para conseguir aprovar esse texto e finalmente conseguimos uma articulação muito ampla que precisa destacar o apoio do ministro Flávio Dino o ministro Flávio Dino o que ele convencionou no dia 6 de fevereiro numa reunião conosco ele cumpriu entendeu e aí começaram os ataques agora de ONGs que estão atacando a lei da PM e a nossa só que não são ONGs são pessoas individuais que estão assinando um daqueles abaixo assinados de Google aí nós fomos lá no governo pelo amor de Deus aí o governo falou não se incomode que isso aí não influencia não influencia deixa só destacar alguns pontos do texto então que é o que todo mundo quer saber o artigo primeiro ele já regulamenta e define o que que a polícia civil é uma instituição permanente essencial a função jurisdicional comandada dirigida por delegados de polícia de última classe em atividade isso é um primeiro ponto a destacar outro ponto que eu gostaria de destacar que as polícias civis elas são indelegáveis nas suas funções típicas e essenciais parece que não mas isso é muito importante para evitar certas tentativas de legislações locais de delegar nossas atribuições ou pelo menos alguma prerrogativa nossa para outros segmentos outro ponto todos os atos inerentes à polícia civil são exclusivamente realizados por policiais civis vocês vão falar que absurdo é esse é redundante não é redundante os senhores aqui do Rio de Janeiro sabem e as senhoras sabem que nós tivemos problemas no passado de agregados de outras instituições fazendo trabalho na nossa atividade fim isso não terminou bem e em outros estados também outro ponto os princípios institucionais nos princípios constitucionais está ali o livre convencimento técnico jurídico do delegado de polícia está ali a natureza técnica e imparcial das funções de polícia civil com análise técnico jurídica pelo delegado de polícia ênfase na repressão à corrupção ao lavagem de dinheiro e na investigação qualificada transição nos atos de gestão ou seja isso é um princípio institucional para nortear que as gestões transmitam para outras para as outras que sucederem o que foi feito planejamento estratégico de gestão os chefes de polícia no caso vai ser delegado geral são obrigados agora no prazo de 30 dias apresentar um planejamento estratégico de gestão em cinco métricas objetivas cinco métricas de objetividade de indicadores também gostaria de destacar as competências específicas da polícia civil que eu não digo que vai impedir totalmente mas vai mitigar muito invasão das nossas atribuições até porque o texto da lei da PM é bem claro agora o que cada um pode e o que cada um não pode isso eu diria que vai ser uma grande eu diria reformatação da segurança pública no Brasil a maior pós-de-democratização quando essas leis entrarem em vigor outro ponto que eu gostaria de destacar autonomia a corregidoria mas destacando que quem exerce o controle interno a corpores na polícia civil é a corregidoria sendo vedado qualquer órgão externo por que eu estou falando isso o doutor Reale sabe disso certas resoluções locais do Ministério Público o doutor Gutenberg passou por isso lá no Paraná querem Ministério Público adentrando em controle interna corpores saber boletim de missão policial qual armamento que está usando numa operação esses absurdos e está ali agora é lei federal também colocamos doutor Reale como competência não princípio institucional cooperação com os outros órgãos do sistema de justiça criminal ou seja e não vinculação não subordinação isso foi muito importante uma uma sessão específica sobre os órgãos de inteligência e nos inserindo finalmente dentro da doutrina do SISBIN do sistema brasileiro de inteligência se eu não me engano nós temos doutoras aqui que são expoentes aqui da Academia da Polícia Civil do Rio doutora Jéssica trabalhando muitos anos doutora Bárbara nós estamos transformando a Academia da Polícia Civil numa escola superior de Polícia Civil com prerrogativa de mestrados e doutorados e o corpo docente dessa escola superior da Polícia Civil vai ter critérios definidos pelo diretor geral da escola superior da Polícia Civil que vai ser um delegado de classe mais elevada dentro de certos escopos para ter o máximo de objetividade meritocracia e passar no processo seletivo mesmo outro ponto também que nós gostaríamos de destacar na escola superior da Polícia Civil ela vai ser designada pelo delegado geral é também uma preocupação que tinha aqui no Rio de Janeiro o doutor Reale que me trouxe doutor Léo Afonso a remuneração das polícias civis dos policiais civis eles não esgotam no 39 parágrafo 4 outros sistemas remuneratórios são preservados que eu sei que aqui não adota modalidade remuneratória de subsídio isso foi importante portanto outro ponto aposentadoria especial olha só diante do recurso extraordinário 1 milhão 162 672 que a Depó do Brasil trabalhou com o doutor Calazans que nós despachamos com todos os ministros isso foi fantástico porque ele prevê o recurso extraordinário cujo relator foi o ministro Dias Toffoli que uma legislação que assegure totalidade integralidade da remuneração ou paridade ela é constitucional então a lei orgânica prevendo a aposentadoria com integralidade e paridade ela vai ser constitucionalizada e vai trazer portanto uma grande justiça para nós reivindicação das nossas policiais mulheres lei local poderá prever tempo de contribuição em critérios específicos para a aposentadoria da mulher policial o direito da policial civil lactante dela retornar para a sua delegacia de origem e permanecer pelo menos seis meses na lotação evitando às vezes ser removida no período de lactação e também no caso a policial iniciar essa maternidade também ela ter no caso na condição de grávida poder atuar em setores administrativos específicos e dezenas de direitos e indenizações que terão que ser regulamentadas em cada estado auxílio de saúde periculosidade indenização de risco indenização de sobreaviso horas extraordinárias ajuda de custo cada estado vai regulamentar mas são benefícios que cada entidade de classe cada colega que vai ter que reivindicar o governo regulamentado sei que alguns já estão regulamentados mas outros não a questão das promoções nós criamos várias opções de promoções de acordo com a lei do ente federado a por bravura de acordo com critérios específicos que vai ser uma comissão especial designada pelo conselho de polícia que vai designar o que é uma promoção por bravura promoção independente de vagas na forma da lei do respectivo ente federado promoção por tempo da carreira antiguidade e merecimento ou seja são vários critérios vários critérios que vão permitir desafogar as promoções em vários estados outro ponto que eu gostaria de destacar que é uma vitória o conselho nacional da polícia civil ainda de caráter consultivo e deliberativo para criar políticas públicas operações conjuntas e de padronização das polícias civis a inserção da core da coordenadoria de operações de recursos especiais nas polícias na estrutura orgânica das polícias civis do laboratório de lavagem das unidades de interceptações telefônicas isso são ganhos muito importantes para evitar que isso fique fora das polícias civis o Rio de Janeiro foi pioneiro em trazer o guardião tirar da Secretaria de Segurança e vir para as polícias civis até o Paulo do Brasil trabalhou em todo o Brasil para que houvesse essa migração e também criação de labs nas polícias civis então são muitos pontos que é aquilo a gente agora não pode ter alteração no Senado se tivermos alteração no Senado isso volta para a Câmara e o texto se perde agora vem uma nova luta um dos relatores pelo menos ou na Comissão de Segurança ou na CCJ vai ser o senador Fabiano Contarato que é meu amigo pessoal delegado no Espírito Santo como eu e ele já falou que não vai alterar nada o governo Lula já falou que a lei orgânica da polícia civil não tem problema nenhum nem veto talvez tenha nem veto talvez tenha tive esse feedback do governo Lula e o objetivo é sancionar para esse ano o governo Lula não estou aqui entrando em mérito não estou fazendo propaganda de governo nenhum pelo amor de Deus mas o governo Lula ele quer deixar essa cara de que aprovou a lei orgânica no governo dele não estou entrando no mérito estou falando o que está acontecendo se vai acontecer ou não não sei mas passou na Câmara e agora vai tramitar no Senado eu estou marcando com o senador Sérgio Petecão presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado é meu amigo pessoal ali na Comissão de Segurança Pública creio eu não posso dar 100% de certeza vai ficar em colume o texto na CCJ já fomos também no Davi Alcolumbre mediante vários emissários inclusive o delegado Geraldo Dedo Amarpar que é amigo dele para que o texto na CCJ também fique em colume depois na CCJ ele vai para o plenário então esse é um trabalho extremamente complexo eu pedi para cada ADEPOL e cada sindicato vinculado a ADEPOL do Brasil são 34 entidades procuradas e seus senadores e lembrando a partir da lei orgânica da Polícia Civil vai se modelar algumas coisas na lei orgânica da Federal dentre as quais as atribuições e aqui eu vou falar a atribuição do cargo de delegado que está na lei orgânica da Polícia Civil que nós conseguimos inserir um grande empoderamento hierárquico inaugural vou falar de cabeça o dispositivo o delegado de polícia além do que dispõe a Constituição Federal e demais legislações em vigor detém detém a prerrogativa de direção da Polícia Civil supervisão comando e controle determinação legal determinação legal e coordenação e supervisão de todos os atos e procedimentos da Polícia Civil a expressão comando e controle para quem veio das Forças Armadas sabe a dimensão que isso tem eu até mandei para o doutor Adriano que gosta de estudar um tratado um artigo um estudo de 130 páginas da Força Aérea Americana só sobre o conceito de comando e controle quem se debruçar sobre isso vai ver o que o comando e controle numa organização importa e permite portanto isso vai ser um avanço de empoderamento muito significativo para o gerenciamento da instituição para o delegado de polícia para a delimitação das competências tanto da PM quanto da Polícia Civil para acabar com essa eu não diria acabar mas mitigar significativamente esses conflitos que ocorrem Brasil afora e finalmente aquilo que o doutor Gutenberg então falou é a nossa certidão de nascimento porque não dá elas nós sempre somos terciários quaternários na importância da segurança pública então dando continuidade nos últimos slides só para eu fazer aqui minhas referências por favor próximo slide aqui eu quero só homenagear nossos decanos eternos doutor Carlos Eduardo Benito Giorgi doutor Reale doutor Magnus Procherdes e doutor Ciro Vidal porque é uma instituição sem memória é uma instituição sem história vocês receberam aí o livro da Depau do Brasil e nós não teríamos acho que feito nem concurso sobre o concurso de 2006 se não fosse por esses abnegados homens que ali estavam já na Assembleia Nacional Constituição de 87 as pessoas passam mas seus legados permanecem muito obrigado doutor Reale em nome desses decanos e aqui uma última palavra o melhor estímulo para conseguir mudar o que não está ao nosso alcance é unir-se com aqueles que partilham do mesmo sentimento de mudança o mais importante não é vencer todos os dias mas lutar sempre com firmeza ética e ideal sem perder o respeito e o caráter que fica essas palavras declaradas como uma forma de entendermos que nem todas as batalhas são vencidas mas lutar com a abnegação ideal perseverança é o que guia um homem e guia seus ideais e um homem sem um ideal é um homem sem alma que continuemos amando nossas polícias judiciárias muito obrigado a todos obrigado doutor Rodolfo vou convidar a doutora Jéssica para entregar o certificado doutor Rodolfo por gentileza vamos fazer agora um intervalinho de 5 minutos aí daqui a 5 minutos a gente volta para retomar os trabalhos obrigado a Jéssica vai fazer uma parte aqui em nome da secretaria só um minutinho por gentileza antes da gente ir para o intervalo é uma fala rápida só para justificar a ausência do secretário pedir desculpas pela ausência dele ele tinha confirmado presença mas no meio da tarde saiu uma matéria que está causando um pouco de tumulto e aí por conta disso ele precisou ficar para conter aí algumas questões fazer alguns pronunciamentos junto à imprensa e aí não teremos o nosso secretário conosco hoje voltamos em 5 minutos sim e aí o nosso secretário o nosso secretário não teremos o nosso secretário Obrigado. 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 senhora... Ei, ei, ei... Ei, ei... Ei, 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 ei... Alo, alô, alô... Alo! Alo, alô... Ei, 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 ei... Ei, ei. Alô, 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 alô. Ei, 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 ei. Alô, alô, ei, ei. Alô. Senhoras e senhores, dando continuidade ao ciclo de palestras do seminário Perspectivas Legislativas para as Polícias Judiciárias no Congresso Nacional. Para compor a mesa de nossa palestra, convidamos as seguintes autoridades. Dr. Leonardo Afonso, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Rio de Janeiro. Dr. Mozart Félix, ex-presidente da Federação Nacional dos Delegados Femdeu Paul. E também o Dr. Dario Cruz, delegado federal. Boa tarde a todos. Retomando os trabalhos aqui do nosso seminário, vou passar a palavra aqui ao Dr. Mozart Félix, ex-presidente da Federação Nacional dos Delegados, para a saudação dos presentes. Boa tarde a todos. Só rapidamente saudar todo mundo, agradecer o convite do Leonardo e do Dr. Miranda, dois grandes amigos, e ressaltar mais uma vez a importância desse tipo de evento, para que a gente possa estreitar os laços entre os colegas de diferentes estados, e apresentar às bases aquilo que é feito em Brasília e é feito pelas entidades nacionais, porque muitas das vezes a base fica sabendo do resultado, mas não conhece o processo. Então é importante a gente ter aqui o Rodolfo falando para apresentar o processo, ter os delegados parlamentares falando, para a gente saber da importância de ter os colegas na política também. Então, parabéns, Dr. Leonardo, e obrigado pelo convite. Obrigado, Dr. Moza. Vou passar a palavra aqui rapidamente ao Dr. Dario Cruz, delegado da Polícia Federal também, para fazer uma pequena saudação, antes de chamar o próximo palestrante. Queria cumprimentar o Dr. Leonardo, Dr. Moza, todos os colegas que estão aqui. Dizer que é um prazer estar aqui, agradeço o convite. e só ratificar a felicidade e o prazer de poder ver essa luta dos colegas pelas prerrogativas dos delegados e pela defesa da Polícia Civil, que é a instituição análoga à Polícia Federal. Somos todos irmãos de trabalho. E que isso é fundamental. Tudo passa pela política, tudo passa por esse trabalho. E é fundamental e só tenho a agradecer. Muito obrigado. 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 Queria chamar aqui agora o próximo palestrante. Queria fazer, antes de chamá-lo, fazer uma referência aqui. Foi o deputado, que foi o relator da nossa lei orgânica. Ele teve um papel importantíssimo no diálogo e na oitiva das entidades classistas para, ao final, nós termos uma lei orgânica razoável. Uma lei orgânica que veio do Poder Executivo sem nenhum diálogo com o Parlamento, com os deputados da base, com as entidades classistas. Uma lei orgânica que tinha mais de 200 artigos e o relator da lei orgânica foi fundamental para que, ao final do processo, nós obtivéssemos uma lei orgânica boa. Então, assim, é com muito prazer que eu convido aqui agora para a tribuna, para fazer a sua palestra, o deputado Rodrigo Amorim. Obrigado. Vou te falar, aqui, ó, eu fiz besteira aqui, não sei como é que é aqui, ó. Boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, pedir escusas aqui pela mudança, pela alteração no organograma, no calendário original, porque tive um falecimento da minha família hoje, e aí acabei mudando toda a agenda. Então, agradecer aqui a gentileza, a presteza, e me pedir desculpa pelos prejuízos que posso ter causado com a organização do evento. Quero fazer uma saudação especial para o deputado Filipe Poubel, que está comigo, que é um deputado, junto com o deputado Alain Lopes, que está aqui também, mas, especialmente, o deputado Filipe Poubel, que esteve comigo com a deputada delegada Marta Rocha na legislatura anterior, e não só por conta da pauta, de fazer muito a pauta da segurança pública, foi uma das figuras centrais indispensáveis no processo de discussão, de interlocução, de aprovação, não só da lei orgânica, mas também de todas as matérias que versam sobre a segurança pública, e, negavelmente, é um deputado que faz a pauta da segurança pública. Faço uma saudação especial a todos os componentes da mesa, às representações e delegados da Polícia Civil, aos delegados da Polícia Federal também, e, sobretudo, à deputada delegada Marta Rocha. Hoje, a deputada Marta Rocha ocupa a Comissão de Servidores Públicos, que eu, com muito orgulho, tive a honra de presidir na legislatura anterior, durante um período, e que eu tenha a mais absoluta convicção que a deputada Marta Rocha tem dado, não só o prosseguimento aos trabalhos que a gente vinha desenvolvendo, não só na Seara, de valorização dos servidores da segurança, mas dos servidores de um modo geral, mas, sobretudo, a questão do concurso público, que é algo que foi uma bandeira de luta do meu mandato, e a gente hoje teve uma vitória parcial, por conta do chamamento do TAC, em relação à polícia penal, que eu também tive a honra de ter sido o deputado relator da lei orgânica, mas, sobretudo, nessa perspectiva, com leis que foram leis de minha autoria e de autoria da deputada Marta Rocha, em conjunto, que nós, em primeiro lugar, suspendemos a validade do concurso público no Estado do Rio de Janeiro, por ocasião do regime de recuperação, que é algo que eu vou falar daqui a mais à frente, e também uma lei mais recente, que vai na vanguarda, o Rio de Janeiro foi um dos primeiros Estados da federação que consegue aprovar uma lei que é, na inteligência do que decidiu o Supremo Tribunal Federal, um processo da relatoria do ministro Fachin, no sentido de acabar com a cláusula de barreira, o que tem permitido o chamamento de inúmeros concursados no Estado do Rio de Janeiro, sobretudo na segurança pública, e que gera impactos imediatos a esse concurso que está valendo hoje da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que tinha uma previsão original, e, consequentemente, a partir dessa lei, ele foi tendo novos chamamentos, uma vez que a lei pressupõe que cada concursado, à medida que vai sendo aprovado nas etapas do concurso, ele vai tendo a possibilidade de fazer as demais etapas, concluir o concurso como um todo, e aí, eventualmente, na existência das vagas, ele é chamado até que um novo concurso seja realizado. Foi um avanço, sob o ponto de vista legislativo, e, sem a deputada Marta Rocha, nós não teríamos avançado nesse sentido. Então, fica aqui o meu reconhecimento ao grande trabalho desses dois grandes deputados que estão aqui, deputado Felipe Pobel e deputada Marta Rocha, primordialmente, que ocupou diversas vezes nesse parlamento à Comissão de Segurança Pública, depois presidente da Comissão de Saúde, mas, principalmente, agora, como o presidente da Comissão de Servidores. Eu me permito, doutor, fazer aqui um pequeno preâmbulo, eu imagino que já deva ter sido objeto de análise aqui, ao longo da tarde, mais do que aconteceu por ocasião da mensagem que recebemos da lei orgânica da Polícia Civil. A Polícia Civil está há alguns dias de comemorar mais um aniversário, e a gente sabe que a lei orgânica era algo ansiado por toda a carreira, por todas as carreiras da Polícia Civil, durante muito tempo, e nós não tínhamos, no Rio de Janeiro, uma lei orgânica própria de uma instituição fundamental, por todas as questões que nós já entendemos, já conhecemos, indispensável para o Rio de Janeiro, e a gente não tinha uma lei orgânica. Depois de muita discussão, havia um prenúncio de uma lei orgânica, que ela foi ensaiada em alguns momentos, mas acabou não chegando a essa casa. Nós estabelecemos aqui uma relação absolutamente cordial com todas as representações de classe, não só dos delegados, e aqui destaco a presença dos senhores o tempo inteiro aqui, em todos os momentos, em todas as discussões, que é um aspecto que eu também vou me ater, mas nós já tínhamos um prenúncio de que haveria uma lei orgânica vindo, como tem que ser, para preservar ali a competência originária de envio da mensagem do Poder Executivo, mas nós não tínhamos, por incrível que isso possa parecer, nenhum diálogo por parte da Secretaria de Polícia Civil com o Parlamento Fluminense. Isso nos trouxe muita surpresa, perplexidade, eu diria, porque uma lei que é aguardada por tanto tempo, o mínimo era ter um diálogo anterior com o Parlamento, até por uma sensibilidade política. O governo, o Poder Executivo, tem a sensibilidade, antes de remeter uma mensagem para essa casa, de entender o panorama político, as circunstâncias daquele momento, se é um momento oportuno, se está tudo tranquilo, se não está tranquilo, se tem uma outra discussão maior, se tem um outro problema maior, pairando sobre o Parlamento, há um mínimo de diálogo para poder entender o momento político. Isso não aconteceu, a gente não percebeu esse diálogo em tempo nenhum. O segundo fato que nos causa perplexidade é que, sobretudo na legislatura anterior, e se repete um pouco nessa legislatura, a representação de deputados que fazem a pauta da segurança pública, sejam deputados que são policiais de carreira, sejam policiais civis ou militares, ou outros deputados que não são policiais, como é o meu caso, mas têm a pauta da segurança embrionária nos seus mandatos, na sua vida pública. E nenhum desses deputados foi mencionado, questionado, não teve nenhuma conversa, nem que seja paralela, informal, com esses deputados, em momento nenhum, sob o ponto de vista de discutir uma minuta, um pré-projeto, nada, nada disso. Um belo dia, até num momento político inoportuno, porque havia uma outra discussão maior pairando sobre o Parlamento naquele momento, nós somos surpreendidos com uma mensagem por parte do Poder Executivo, com uma lei orgânica de centenas de artigos, em que, sem medo de errar, 80% da lei falava sobre a questão correcional. E, salvo o melhor juízo, eu discordo, do ponto de vista técnico, da produção legislativa, que a parte correcional das carreiras seja objeto de uma lei orgânica. Ele pode ser objeto de uma resolução, pode ser um regimento interno, pode ser algo, uma portaria do próprio secretário da Polícia Civil, estabelecendo ali as normas correcionais, o processo correcional. Mas, não há óbice, obviamente, mas não consigo compreender, sob o ponto de vista de técnica legislativa, o porquê de uma lei orgânica ter 80% do seu texto, do seu bojo, exclusivamente dedicado à parte correcional. Obviamente, quando nós recebemos a mensagem, e aí todo o processo legislativo foi atendido, existe ali um trâmite para a apresentação de emendas, e aqui faço um adendo técnico, todos aqui sabem, são todos operadores do direito, que a lei orgânica, ela é um projeto de lei complementar. Portanto, na hierarquia das normas, ela está superior a uma lei ordinária. E, no próprio regimento da casa, das casas legislativas no Brasil, toda lei complementar, ela tem o iter processual, ela tem um processo legislativo próprio, tem um prazo diferenciado para recebimento de emendas, e foi respeitado aqui nessa casa, por todas as bancadas, pela presidência dos trabalhos, e foi um volume, eu diria, não sei se a deputada Marta Rocha aqui tem mais experiência do que eu, mas talvez uma das iniciativas legislativas com o maior volume de emendas apresentadas. Eu não seria leviano da minha parte aqui afirmar que foi a recordista de emendas apresentadas, mas eu diria que se equipara a uma lei orçamentária anual. A gente faz aqui o plano plurianual, a LDO e a lei orçamentária anual, e, por razões óbvias, as bancadas, os parlamentares, apresentam um volume excessivo, grande de emendas, porque tem que ser dessa forma, e eu compararia a lei orgânica da Polícia Civil a uma lei de caráter orçamentário, haja visto o volume de emendas que recebeu. Foram mais de 600 emendas recebidas, apresentadas por diversos parlamentares e bancadas. Em primeiro lugar, eu acho que o grosso dessas emendas era tentando tirar a parte correcional do texto da lei orgânica. Então, foi um trabalho nosso aqui, exaustivo, de nos debruçarmos sobre esse texto, que nós não tínhamos conhecimento anterior, para tentar estabelecer ali um novo esqueleto de lei orgânica, tirando a parte correcional e tratando efetivamente da carreira. A partir daí, num trabalho colegiado, em consenso aqui, com alguns parlamentares, com algumas comissões, dentre as quais a Comissão de Servidores Públicos, a Comissão de Servidores e de Segurança Pública, e também, obviamente, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Hoje eu tenho a honra, nessa legislatura, de ser o presidente da CCJ. Na legislatura anterior, eu era membro titular da CCJ, e foi por essa razão que eu tive a oportunidade de ser o designado relator, naquele momento, da lei orgânica. Mas foi um trabalho coletivo, com algumas comissões, e mais do que comissões, com deputados que, efetivamente, se preocupam e fazem a pauta da Segurança Pública e do servidor da Segurança Pública, e, mais uma vez, destaco a deputada Marta Rocha. Nós nos debruçamos sobre isso e, tentando suprir essa falha de diálogo anterior, nós promovemos alguns encontros, algumas audiências públicas, algumas conversas em gabinete dos deputados, seja no meu gabinete, no gabinete da deputada Marta, até no último dia, no dia que nós exaurimos toda essa discussão, conversamos com todas as representações de classe, nós tivemos uma reunião, poucos momentos do projeto entrar e pauta da sessão iniciar, nós estávamos discutindo com as representações, com as instituições, tivemos a presença do Ministério Público aqui momentos antes, questionando alguns pontos da lei, nos trancamos aqui nessa sala secreta, aqui atrás do plenário, e chegamos já com a sessão rolando de forma unísona, uniforme, conversada, dialogada, a um texto definitivo sobre a lei orgânica. E eu digo um texto definitivo porque, como os senhores sabem, as senhoras sabem, a lei orgânica, ela pressupõe direitos. Ela é um norte. Na verdade, ela aponta o desejo da carreira. Ela estabelece ali diretrizes que devem ser seguidas e, sobretudo, que devem ser consolidadas por meio da legislação regulamentar. Então, nós ali definimos alguns anseios da carreira, como, por exemplo, e aí eu não me refiro aos delegados, mas, especialmente, aos tiras, sobre a questão da unificação das carreiras dos inspetores, investigadores, oficiais de cartório. Era uma demanda de diversas representações. Nós criamos ali diretrizes para isso, definimos prazos para isso. Nós tratamos de temas essenciais que fazem parte do dia a dia e da remuneração do servidor, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, e não é só a peculiaridade do Rio, todos os estados da federação enfrentam esse dilema, mas onde o servidor da segurança pública deve ser valorizado como um tema indispensável para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente sabe o quanto é difícil, desafiador e o ato de coragem, dedicação que é ser policial no Rio de Janeiro. Então, a gente sabe e tira o desafio de valorizar a carreira. A gente vive num estado do Rio de Janeiro onde foi apelidado de vale coxinha o que o servidor da segurança, sobretudo a polícia civil, recebe. A gente tinha o desafio de criar na lei orgânica os critérios para sacramentar o direito da alimentação. A gente criou ali também um apontamento de direitos sobre a questão da saúde do policial civil. E aí eu não me atenho só do policial civil, mas nesse ato heróico de ser policial do Rio de Janeiro, os dilemas psicológicos que o policial sofre, o perigo que ele tem de ser alvejado em combate, de tombar em combate, os desafios físicos da carreira. Então, a gente sabe que a questão da saúde do policial, e sobretudo da saúde mental, é algo a ser enfrentado. Colocamos isso na lei orgânica também. Além de outras questões relacionadas não só à equiparação, mas à questão salarial. Tínhamos aqui uma discussão que foi entabulada no âmbito dessas discussões, que era a questão da progressão na carreira, algo que está estagnado ainda. A gente percebe que é difícil ascender na carreira da polícia civil no estado do Rio de Janeiro hoje. Nós temos alguns dilemas também que foram enfrentados no âmbito da lei orgânica, que é a questão da promoção, onde existia, num passado recente, os amigos do rei sendo promovidos com mais velocidade dentro de critérios que privilegiavam essa espécie de promoção em detrimento dos policiais que se dedicavam, que tinham uma vida combativa e não necessariamente estavam próximos politicamente a quem estivesse exercendo o comando da polícia naquele momento. Criamos alguns critérios, pode não ter sido a lei orgânica, a melhor lei orgânica, mas foi a mais possível naquele momento. E eu afirmo isso sem medo de errar, que foi um texto conciliador, onde não teve nenhuma briga, não saiu nenhuma das categorias que compõem a polícia civil insatisfeitas por terem sido deixadas de lado naquele momento de discussão do texto. Dito isso, a gente tem um grande desafio agora passado esse tempo, inclusive tendo superado o tempo estipulado na própria lei orgânica para a regulamentação desses direitos, que, por óbvio, diante da normativa do sistema jurídico nacional, é necessário que seja feito por forma de lei ordinária. E hoje a gente tem um grande desafio, e aí eu vejo como fundamental esse momento aqui na Assembleia Legislativa, com as representações reunidas, com um seminário dessa envergadura, que eu diria que pode ser algo, embora algumas discussões já estejam acontecendo, mas pode ser algo fundamental, um divisor de águas, para que a gente promova as discussões com vistas à regulamentação de direitos que foram estabelecidas na lei orgânica. E aí eu digo isso porque nós não temos somente o desafio de estabelecer, por via de leis ordinárias, a regulamentação dos direitos consagrados na lei orgânica, ou seja, na lei complementar. É fundamental que nós possamos superar barreiras e entraves, como, por exemplo, o maior dos fantasmas, que é o mal-sinado regime de recuperação do Rio de Janeiro hoje. Claro que aqueles que têm alguma leitura do que a gente compreende hoje como orçamento do Rio de Janeiro, a gente tem um orçamento hoje que supera os 100 bilhões de reais. um orçamento, e aí sem nenhum juízo de valor político, mas que no último exercício fechou o superavitário. Isso é bom para o Rio de Janeiro, que viveu um pouco tempo atrás, que não pagava salários. No entanto, ainda está distante de uma saúde financeira plena, sobretudo se nós considerarmos que o regime de recuperação tem como cerne da sua questão, do seu ponto crucial, do seu ponto de inflexão, é o Rio de Janeiro deixar de pagar o serviço da dívida. A partir do momento que nós, em algum lampejo, possamos pensar em sair nesse momento do regime, significa dizer que o Rio de Janeiro passa automaticamente a pagar o serviço da dívida pública e automaticamente a gente começa a entrar no vermelho novamente, porque o Rio de Janeiro não consegue superar esse pagamento de dívida. Eu não vou adentrar aqui em questões do endividamento, eu estive ao lado da deputada Marta Rocha também, sempre falando em V. Exª, deputada Marta Rocha, mas eu costumo dizer, e fazendo um parêntese, que com todo respeito às dicotomias ideológicas que eu considero salutares para o Brasil nesse momento, salutares para a democracia, há pouco tempo atrás, essa Assembleia Legislativa e outras Assembleias Legislativas, elas tinham um caráter absolutamente fisiológico, deputados brigando por interesses pessoais. A partir do momento que a gente tem um cenário nacional em que pese algumas questões ruins que isso envolva, mas com discussões ideológicas, eu considero, como otimista que sou, salutar a democracia. A gente tem algumas divergências, mas eu não tenho o menor medo de afirmar aqui que dentre os 70 deputados, eu não estou sendo descortês com nenhum dos deputados da casa, não. Mas dentre os 70 deputados, eu tenho dificuldades de elencar nos dedos das mãos quais são os deputados que efetivamente discutem as pautas importantes para o Rio de Janeiro. E aqui, muito me orgulho de estar do lado da deputada Marta Rocha, que é uma dessas deputadas. Então, a gente não foi por acaso, e aí, sem falsa modéstia, eu me incluo, por mais que não tenha o tempo, a experiência, a estrada, a rodagem de parlamento que a deputada Marta Rocha tem, mas me incluo no rol dos deputados que são ativos. E não foi por acaso que a gente compartilhou a CPI da dívida pública, que foi, sem sombra de dúvidas, a CPI mais importante da última legislatura, que fez uma anamnese do porquê que o Rio de Janeiro deve 200 bilhões de reais para a União Federal. Por que o serviço da dívida é tão elevado a ponto de a gente não conseguir pagar? Quais as razões históricas, desde o Rio, capital federal, que a gente ficou com os ônus e não com os bônus de ter sido capital federal? Ao contrário, ficamos ali com uma máquina pública grande, paquidérmica para pagar, conta para pagar, e nós não temos nada em troca. É difícil compreender por que o Estado do Rio de Janeiro é o segundo Estado da federação que mais aporta recursos no governo federal, anualmente, e a gente vive à mercê de pires na mão das benesses do governo federal, independente de quais sejam. Pode ter sido o governo Bolsonaro, como é o governo Lula, o Rio de Janeiro vive de pires na mão para o governo federal. Independente dessas razões históricas sobre a dívida pública, o fato é que o Rio de Janeiro não tem condições de voltar a pagar o serviço da dívida. A gente debateu isso exaustivamente no âmbito da CPI da dívida. A deputada Marta Rocha foi vice-presidente da comissão. Eu fui o relator dessa comissão, presidida pelo deputado Luiz Paulo, que também é um deputado muito ativo, sem dúvida nenhuma, está entre os deputados mais atuantes dessa casa. E nós temos, sem dúvida nenhuma, o grande desafio de tentar conciliar a afirmação, a ratificação desses direitos consagrados na lei orgânica com a possibilidade real de implementação desses direitos sem inferir o regime de recuperação. Eu, especialmente, faço uma crítica ao atual regime de recuperação, que, por mais que tenha sido algo votado nessa casa, com critérios definidos, na lei que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a repactuar o regime de recuperação, nós ficamos à mercê, expostos a um conselho, que é um conselho que acompanha o regime de recuperação, que são três técnicos da Fazenda Nacional. Então, o governador do Estado, que foi votado, eleito pelo povo do Rio de Janeiro, os deputados, que têm o papel de fiscalizar, elaborar o orçamento, todos os gestores, inclusive o secretário de Polícia Civil, ficam sujeitos à livre interpretação e discricionalidade de três indivíduos técnicos da Fazenda Nacional, que ali tem a caneta para punir o Rio de Janeiro, para colocar, tirar, dar o enquadramento necessário a esse regime e a gente fica sujeito a isso. Então, considero que talvez esse seja o ponto mais importante de nós enfrentarmos, primeiro, estabelecer as prioridades. Não gostaria que fosse dessa forma. Gostaria que, nesse momento exauridos, mais de um ano da edição da lei orgânica, que nós pudéssemos hoje já estar trabalhando em conjunto com a Polícia Civil, a edição de normas específicas de leis ordinárias, projetos de lei que pudessem regulamentar o que foi disposto na lei complementar, ou seja, a lei orgânica da Polícia Civil. Mas sei que o bom é o inimigo do ótimo, sei que essa não é a nossa realidade. Portanto, quando considero que esse é um marco, considero também que esse seja o momento de nós elencarmos quais as prioridades. Sei que tudo são prioridades, mas quais dos direitos expostos na lei orgânica são as prioridades das carreiras, para, a partir daí, em conjunto, em união de esforços, possamos passar a enfrentar tecnicamente e politicamente o regime de recuperação. Dizendo e provando, criando elementos no orçamento do Estado, e também, aí cito um exemplo, que é um exemplo recorrente, ao qual eu me debrucei por inúmeras vezes, que é a questão, algo que o regime se batia muito, que é a questão da vacância de cargos. Existe um grande dilema, as carreiras apontam vacâncias de cargos, a própria instituição, a Polícia Civil, aponta o seu cálculo de vacância de cargos, os concursados, ou aqueles que estão visando ingressar nas carreiras, têm uma outra conta, a Secretaria de Planejamento tem uma quarta conta, e o regime de recuperação tem uma quinta conta sobre vacância de cargos. Mas é importante que a gente faça um exercício, como fizemos em alguns momentos, de, por exemplo, desbloquear cargos no governo do Estado, que não necessariamente sejam da própria Polícia Civil, mas que sejam fundamentais para que a gente possa, de alguma forma, dar elementos jurídicos e contábeis para que possa suprir o déficit operacional, que a gente sabe que existe. É algo que qualquer cidadão no Rio de Janeiro entende, que por mais abnegado, por mais dedicado, que seja o servidor da segurança, a gente sabe, ao adentrar qualquer delegacia de polícia para registrar qualquer fato, a gente entende que há um déficit operacional, isso é visível. Imagino que no dia a dia da atividade policial, esse déficit operacional também seja revelado, por carência de profissionais investigando, por carência de profissionais na polícia científica, e isso precisa ser suprido de alguma forma. Uma maneira de a gente enfrentar, e a gente fez isso e tem feito, é criar alternativas para apresentar ao regime possibilidades de não ficarmos sujeitos ao que três indivíduos da fazenda possam determinar. Esse talvez seja o maior desafio, que a gente possa entender, não necessariamente para os delegados, ou para os tiras, ou para a polícia científica, mas entender qual é o maior dilema da carreira hoje. feito isso, iniciar um diálogo efetivo com a polícia civil. E aqui, mesmo tendo sido vice-líder do governo, mesmo sendo base de apoio ao governador, tendo um viés ideológico muito parecido, muito próximo àqueles que são da base do governo, mas me permito fazer uma crítica aqui à polícia civil, com todo o carinho que tem ao secretário, mas ainda perdura um distanciamento da instituição polícia civil do estado do Rio de Janeiro com esta casa. E aqui, com todo o respeito àqueles que fazem a representação institucional, mas da mesma forma, ou muito parecida, com que houve o distanciamento para enviar a lei orgânica, também há um distanciamento para discutir a regulamentação da lei orgânica da polícia civil. Me parece que aqueles que estão sob o comando da polícia civil, amanhã deixarão de serem policiais. Na verdade, a lei orgânica da polícia civil é para todos os policiais, sejam eles da cúpula desse momento ou não da cúpula nesse momento. Então, é fundamental que se tenha um diálogo, e eu me permito aqui com todo carinho, não estou fazendo uma crítica por fazê-la, mas enxergo ainda um distanciamento que me permitam afirmar. É um distanciamento da instituição polícia civil e não é um distanciamento do governo do estado, porque o governador do estado, muitas vezes, não é sabedor desse distanciamento. Nós, por exemplo, quando votamos a lei orgânica da polícia civil, todos aqui se recordam, nós celebramos ali a sanção da lei orgânica em evento festivo na cidade da polícia. Para nossa surpresa, horas depois, ou no dia seguinte, teve um veto do governador algumas questões que foram cruciais e foram decididas nos últimos momentos. Isso causou muita estranheza para nós, que discutimos ali durante tantas semanas a fio. Ora, fez uma festa, comemorou, deu voz a todo mundo, teve banda de música, governador assinando, fotografia, e momentos depois, revogou, vetou. Que história é essa? E a gente foi tentar buscar o que aconteceu. Foi a polícia civil, a procuradoria da polícia civil, que foi contrário, que deu o parecer contrário, levaram para a técnica e acabaram induzindo, e aí não tem problema de afirmar isso, mas a Casa Civil, o governo do estado, é erro. Tanto é que depois foi fruto de um acordo aqui, sacramentado pelo próprio Poder Executivo, para que nós derrubássemos esse veto, que foi um veto estapafúrdio, não tinha sentido vir. Então, me apavora, e aí eu não quero me alongar mais, acho que todo mundo aqui conhece um pouco do que aconteceu, mas é importante esse testemunho, mas me apavora, a partir do momento que a gente tem tantos desafios reais, o principal deles, o regime de recuperação para implementar os direitos, me parece que não seria justo, honesto, com os policiais civis no Rio de Janeiro, ter que enfrentar também esse desafio político de aproximar a instituição do parlamento, aproximar a instituição das representações sindicais, das associações, das categorias, para que nós pudéssemos efetivamente traçar um plano para que, de forma unida, enfrentar um inimigo, digamos assim, maior que é o regime de recuperação. Então, fica aqui uma crítica, uma crítica pontual, na condução da polícia civil, e aqui faço, via a doutora Jéssica aqui em alguns momentos, faço algumas ressalvas pontuais de alguns policiais, de alguns diretores, de algumas pessoas do comando da polícia, que eventualmente vêm dialogar conosco. Mas, repito, não vejo esse diálogo ser algo institucional. Pode ser algo individual, mas não é algo institucional, definitivamente, faço essa afirmação aqui, não é algo institucional. Esse talvez seja o maior desafio nosso hoje, haja vista que a gente precisa. E aqui eu me permito dar um prazo. A gente precisa, nesse semestre, apresentar resultados e, efetivamente, discutir aqui nesse plenário, fazer audiências públicas, estarmos juntos, fazer audiências públicas no âmbito das comissões, fazer audiências compartilhadas, compartilhadas, porque qualquer projeto que visa estabelecer aqui os critérios de regulamentação da lei orgânica, necessariamente passarão pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a mãe das comissões nessa casa. Então, não haveria nenhum problema, e nós poderíamos marcar para o dia seguinte uma audiência conjunta da CCJ, com a Comissão de Servidores, com a Comissão de Segurança, a partir do momento que haja o interesse desse diálogo. Tenho a mais absoluta convicção que as representações de classe estariam aqui no dia seguinte para discutir a matéria. E o próprio governo, o planejamento nunca se furtou de vir a essa casa discutir qualquer assunto. Fica aqui minha elogia ao secretário hoje, secretário Adilson, por exemplo, que ele está aqui o tempo inteiro assim que é chamado. E é uma parte fundamental nessa discussão. Mas vejo, sim, um distanciamento da Polícia Civil para enfrentar essa matéria, e é nesse sentido que eu tenho trabalhado para que a gente possa encurtar essa distância. Por fim, não é bajulação, mas quero te fazer aqui um elogio. De fato, a representação e a discussão não foi uma ou duas vezes, e eu não estou falando só da questão de direitos dos servidores, eu estou falando de algumas temáticas que envolvem a atividade policial como um todo, mas qualquer discussão que envolva Polícia Civil, servidores, direitos e garantias, segurança jurídica da atividade policial, e, sobretudo, o dia a dia das operações policiais, eu sempre te vi presente aqui, sempre te vi ali discutindo, dialogando, propondo emendas, indo à Brasília, voltando, indo de gabinete em gabinete, dialogando com todas as assessorias, e isso é fundamental para o fortalecimento, e talvez seja algo que a Polícia Federal, com muitos amigos que tenho naquela instituição, e muito respeito que tenho pela instituição, mas foi um processo necessário à Polícia Federal, além dos bons êxitos, do bom trabalho prestado, do bom serviço prestado para o Brasil, mas essa representação institucional, essa representação de classe forte, uma instituição vigorosa, foi talvez um caminho que a Polícia Federal percorreu ao longo dos últimos anos ou décadas, e que eu vejo que a Polícia Civil, graças a algumas figuras e algumas representações, estão dispostas a fazer e tornar a Polícia Civil ainda maior do que é de verdade, com uma importância ainda maior do que tem para o Rio de Janeiro, que eu afirmo sem sombra de dúvidas. O mesmo bom elogio que faço à Polícia Militar, que está sempre na ponta, aturando todos os problemas, enfrentando todos os problemas, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro é a nossa última fronteira com o caos, sem dúvida nenhuma, e fica aqui meu elogio a todos os delegados, todos os servidores, todas as carreiras, as carreiras técnicas, científicas, e todos os servidores da Polícia Civil, com muito orgulho, e de fato, muito orgulho estar aqui, defendendo uma pauta, uma bandeira, mais uma vez dizendo, que embora não seja policial, mas tenho muitos amigos, muitos familiares policiais, em diversas carreiras, ter orgulho de estar em uma mesa como essa, e sei da importância de estar aqui, por isso que fiz questão, em que pese qualquer problema que tive hoje, do seu ponto de vista pessoal, mas eu não poderia deixar de estar aqui, mesmo sem a indumentária adequada, mas eu tinha que estar aqui para prestigiar não só o evento, mas o que eu considero um marco, um divisor de águas, para a consolidação de direitos dos policiais civis no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela oportunidade. Deputado Rodrigo Amorim, agradeço as suas palavras, e mais uma vez agradeço a sua condução na relatoria da lei orgânica, já te falei isso pessoalmente, foi de extrema importância a sua habilidade em conduzir diversas entidades, diversos interesses, e assim, ouvir, dialogar, e ao final a gente realmente não... Confesso a você que diria que a lei orgânica ficou boa. Não é a melhor, mas ficou boa. Ficou boa, ficou equilibrada. E o que nós conseguimos aqui com o debate, com o diálogo, e agora é muito importante nós cobrarmos, e sim, da secretaria e do executivo, a regulamentação de alguns direitos que estão ali. Alguns direitos são básicos e pequenos. Por exemplo, o adicional de pessoa com deficiência para o policial civil, é um impacto financeiro pequeno. E assim, a secretaria de Polícia Civil numa letargia, numa dificuldade, não conseguem implementar. É assim, mas a gente vai estar aqui persistindo e cobrando, e graças a Deus a gente tem a colaboração da doutora Marta, a sua colaboração. Mais uma vez agradeço, vou convidar o doutor Dari para te entregar aqui o nosso certificado. Obrigado. 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 Agradeço a sua presença. Se quiser continuar na mesa com a gente, eu já vou chamar um outro palestrante, a gente não vai nem desfazer a mesa. Doutor Adriano Costa, já pode tomar o seu lugar aqui. Deputado, obrigado pela presença. Obrigado. Se a gente desfazer a mesa, já vamos... Doutor Adriano Costa, nosso próximo palestrante, é delegado da Polícia Civil e presidente do Sindicato de Goiás. Se possível colocar o slide, o segundo slide, por favor. Boa noite a todos. Vou agradecer o convite ao nosso presidente, Leonardo. Eu sei o quanto é difícil organizar um evento como esse. Em virtude de todo o respeito que o Estado de Goiás tem pelo Sindelpol, Rio de Janeiro, nós estamos aqui para contribuir. Nos exíguos 15 minutos. Enfim, eu tinha preparado uma palestra maior, eu vou tentar resumi-la. Ela é uma quase complementação do que o doutor Rodolfo Latterza falou. Eu acho que, infelizmente, pessoal, até por uma questão de proteção classista, nem tudo nos é conveniente falar. O trabalho dos líderes classistas, doutor Rodolfo Latterza, doutor Leonardo, doutor Eduardo, doutor Daniel, doutor Gunterberg. A gente faz muito, mas fala pouco. E essa é uma questão estratégica. Acho que é isso que faz com que poucos vocacionados à defesa classista consigam, às vezes, romper contra tanta vetorização de outras instituições. Então, agradeço a todos, aos líderes que, de forma invisível, fazem uma defesa extremamente qualificada da nossa carreira. Eu nunca vi uma carreira tão atacada e que sobrevive e avança como delegado de polícia. Mas, enfim, fazendo uma complementação mais no âmbito prático de tudo que o doutor Rodolfo Latterza trouxe, eu quis demonstrar o quão importante é a figura do delegado de polícia, não só nessa luta classista, mas o trabalho que cada um de vocês realiza na ponta. E aí me dirijo especialmente aos colegas das turmas mais novas para que vocês consigam entender que o delegado de polícia não deve consumir uma política pública que é formatada, por exemplo, pela polícia militar. Nenhum problema com a polícia militar, nenhum problema com a PRF, nenhum problema com o Ministério Público. Mas é o delegado de polícia que formata uma política pública. É a carreira da segurança pública que requer maior qualificação. Quando nós perdemos esse protagonismo, nós perdemos a capacidade de influenciar o processo e de agir de forma determinante. Uma das colegas que compõe a mesa, me perdoe, esqueci o nome, a colega falou, nossa, nós precisamos otimizar o nosso recurso. Mas quando o delegado de polícia consome uma política pública formatada pela polícia militar, é isso que nós fazemos. Às vezes nadar, nadar, e acaba morrendo na praia, porque nós perdemos aquele senso de urgência, de formatação de uma política de enfrentamento, e é isso que eu vou tentar mostrar para vocês no meu exíguo prazo. Pode passar o slide, por favor. Pode passar uns dois. Pode passar, esse é o meu currículo, pouco importa. Eu vou falar para vocês, pode passar o slide. Pode passar esse, o próximo e o próximo. Eu vou explicar em dez segundos. Eu assumi a delegacia de furtos e roubos no estado de Goiás no ano de 2016. Por isso, quem vos fala não é um mero acadêmico, é alguém que já passou por quase todas as delegacias especializadas que dão problema. Então, a formatação de política pública requer esse tipo de experiência prática. Não dá para ser um delegado de gabinete, o doutor Rodolfo bem falou, acho que a diretoria dele não tem esse perfil, não é, doutor? Acho que nós temos um perfil estratégico, técnico, mas a gente sabe o que a gente está falando, porque nós passamos pelas unidades como vocês. É difícil você entregar a confiança para o trabalho legislativo que se faz no Congresso Nacional a um nefelibata, a um mero acadêmico. É possível que ele não entenda as dores que cada um de vocês passa em uma delegacia de polícia. Quando eu assumi a delegacia de furtos e roubos, o Estado de Goiás era o número um em capitais de roubo de veículos. Nós conseguimos um decréscimo substantivo. Eu mostrei para vocês nos gráficos. Mas com a modificação da forma de ver o problema, o delegado de polícia tem que aprender a olhar o esquema que está posto, o esquema criminal que está posto, aquela estrutura organizada que ali replica o modelo de criminalidade do seu Estado e ele tem que intervir de forma substantiva. Nós tínhamos 870 roubos de veículos na capital de Goiás. Mas algo foi modificado. Aquela ideia de que os veículos eram roubados para ser desmanchados, enfim, não sei se essa é a realidade do Rio de Janeiro. Com dados, nós mudamos esse viés de atuação da polícia judiciária. Nós fizemos uma pequena pesquisa, pesquisa bem simplória, uma pesquisa que, para a ciência, chama Pesquisa de Tempo Discreto, onde você pega um pequeno período de tempo e tenta aferir algumas circunstâncias que explicam aquele fenômeno criminal naquele determinado segmento de tempo, com a expectativa de que isso explique como regra aquele fenômeno. Então nós pegamos o ano de 2014, todos os crimes de roubo praticados na capital, e eu fiz algum questionamento, alguns questionamentos. Os carros roubados em 2014, em 2016, quando eu assumi a delegacia, já haviam sido recuperados? Ora, Adriano, por que o primeiro questionamento? Porque se esses veículos não tivessem sido recuperados, algumas hipóteses iriam se fortalecer. Carro para o Paraguai, carro desmanchado. Pois é, 90% dos carros foram recuperados, dois anos depois. Então, essas outras hipóteses se fragilizavam. Dentre esses veículos roubados e recuperados, fiz o segundo questionamento. Desses veículos roubados, eles foram irrecuperados? Eles foram recuperados íntegros ou eles estavam desmanchados? Porque, às vezes, você encontra só o chassi. Eu não sei se todos vocês têm experiência em roubo de veículo. Às vezes, eu tinha encontrado lá um fragmento de motor. Enfim, não. Eles estavam íntegros. E esses veículos íntegros eram, na sua totalidade, adulterados. Olha que interessante. Eu saio de uma ancoragem informacional, onde as pessoas acreditavam que os carros eram roubados para ir para o Paraguai ou para o desmonte, e não era essa a realidade posta. As nossas intervenções passaram a incidir contra os adulteradores. Isso modifica a realidade de roubo de veículo em Goiânia. Adriano, por que isso? É porque o delegado de polícia precisa modificar a política criminal que está instituída, às vezes, há décadas, com base em dados. A nossa atuação nem sempre é científica. Ela se baseia em uma experiência anterior que está ancorada e nós replicamos a cada novo módulo temporal aquela realidade. O delegado de polícia precisa buscar esse tipo de modificação de fator tendencial. Adriano, e se a gente não fizer isso, o que costuma acontecer? Pode passar os slides. Primeiro, o pessoal metendo o pau, a mídia, para variar. Pode passar. Pode passar. Pessoal, todas as vezes que o delegado de polícia deixa de atuar de forma efetiva, trabalhar para trabalhar cada vez menos, nós permitimos um desencaixe no sistema, onde o sistema, então, em colapso, começa a agir de forma estocástica, aleatória. É aí que a polícia militar fala, não, espera aí, está ruim a segurança pública, deixa eu tentar invadir essa atribuição. Aí a PRF, que não está dando conta de conter a quantidade enorme de armas que passam pelas fronteiras, ela fala assim, não, deixa eu subir o morro. Esse desencaixe sistêmico gera movimentos totalmente aleatórios nas instituições e elas começam a tentar usurpar uma função alheia, porque ela não consegue ver o encaixe sistêmico. Próximo. E é nesse cenário, num cenário onde certas corporações, que são oportunistas, eles veem a possibilidade, então, de nos arrancar certas atribuições. Olha que legal, você tem uma quantidade enorme de homicídios, eu coloquei um gráfico que chama a atenção, o Brasil tem mais homicídios do que o somatório de 150 países. Aí você pensa assim, nossa, mas então de quem é esse problema? Esse problema é do Brasil que elucida 8%. Próximo slide. Olha que rótulo bonito para você fragilizar, então, um delegado de polícia. Nós permitimos, pelo desencaixe, pela falta de informação, pela falta de formatação de uma política pública. Próximo slide. Vamos lá, passando. E essa... isso, pode deixar aí, o frame effect. Quando a gente quer vender uma coisa, às vezes a gente rotula como a gente quer. Esse problema do desencaixe, da falta de informação, a informação precisa e que permite que a gente fale que o índice de elucidação de homicídio é de 8%, ele é rompido, por exemplo, com o estudo da Depol, que não vem de forma aleatória, no sentido de falar, não, não é 8%, é 60%, 70%. Ainda assim, é possível a rotulação contrária, é o que a gente chama de frame effect. É a possibilidade de você, em vez de falar, olha, esse iogurte aqui só tem 20% de gordura, às vezes é melhor você falar, não, é 80% sem gordura. E essa rotulação é importante, mas ela também sofre com a mídia, e infelizmente a mídia faz um trabalho de, às vezes, um desserviço às nossas estratégias. Próximo slide. A mídia, ao receber a estratégia da Depol, de mostrar que o índice de elucidação de homicídio é muito grande, olha que maravilha, com média de 57%, Acre é o terceiro estado da região norte que menos conclui inquérito. Como dá uma notícia boa de forma ruim? Pejorativa às nossas estratégias de imagem? Isso é frame effect. Quando eu, doutor Rodolfo, doutor Mozart, doutor Leonardo, doutor Eduardo, quando a gente está no Congresso, é muito importante que a gente passe a percepção para vocês que vocês são difusores de uma forma específica de pensar, vocês são propagadores de ideias, nós precisamos que vocês estejam falando a mesma língua que nós, porque é um jogo de narrativas. E essas narrativas nossas são todas calcadas na ciência, mas nós precisamos de caixas de ressonância, que são vocês. Próximo slide. Vamos falar do homicídio? Eu acho interessante, olha só, começou uma questão de retórica. Sendo o índice francês, porque eles adoram comparar o nosso índice de elucidação com França, México, México não, porque eles sabem que é desfavorável, mas França, Chile, o índice de resolução de homicídios da França é de 80%. Mas vamos lá, vamos fazer um cálculo simples. A França resolve 80% dos seus crimes, a média de mortes, de homicídios da França é 0,9 a cada 100 mil habitantes, lá tem 64 milhões de pessoas, logo a França elucida 460 homicídios por ano. Ufa! Vamos falar então que a França é 80%, a gente quer trazer o modelo francês para cá, porque ele é muito bom. Retórica. Vamos ao modelo brasileiro, que todo mundo bate, que merda de modelo, vamos trocar pelo modelo americano, ou francês, ou chileno, que são todos melhores. Mas vamos fazer um cálculo matemático, pessoal. A quantidade hipotética de homicídios no Brasil, 62 mil, está estabilizada e com uma pequena queda. O Brasil tem 206 milhões de habitantes e tem uma taxa de homicídios de 31,3 a cada 100 mil. Então o Brasil elucida 35.334 homicídios. Ah, Adriano, mas são países diferentes, são a França três vezes menor do que o Brasil. Então quer dizer que o Brasil elucida 60 vezes mais crimes de homicídio do que a França. Se levar em consideração o território três vezes, então vai ser 20 vezes mais. Adriano, mas, ok, o índice está claro, o Brasil elucida mais crimes do que a França. Pessoal, mas para mim o ponto nevrálgico não é falar sobre o índice de resolução. É que o índice percentual de resolução, ele incide sobre uma base. A base é quantidade de homicídios que aconteceram no país. Quem previne homicídio é a polícia militar. A gente esquece de falar que 62 mil crimes deixaram de ser prevenidos. A gente deixa com que a retórica foque no índice de elucidação, sabendo que nós investigamos muito melhor do que a França, e a gente deixa de trazer o holofote para a quantidade de homicídios que não foi prevenida. Se é para ter guerra de narrativas, quem não preveniu é quem deve levar a culpa. Próximo slide. Estou tentando, estou tentando correr. Adriano, e quando a sua narrativa não funciona, quando você não formata uma política pública interessante, começam a surgir, então, aquelas soluções maravilhosas, como uma coisa que na ciência política, vocês não leram o meu currículo, mas eu sou mestre de doutorando em ciência política pela UNB, mas surge uma tentativa de cópia do modelo. Isso é legal. Próximo slide. Porque eu preciso de uma solução mágica onde um gordinho feliz sorria para você todos os dias e a gente tem a segurança. E a pessoa compra isso em uma velocidade abissal. Próximo slide. Mentira. Tanto os Estados Unidos como o Chile ou qualquer outro país tem problemas de segurança. Os Estados Unidos passaram por um processo de defund, que é uma tentativa de depauperamento do orçamento destinado para a segurança. Como assim eles têm problemas? Não, não é boa aquela estrutura onde você tem 40 mil agências policiais que batem cabeça? Não, mas vamos idealizar. Tem um gordinho lá com a mulher todos felizes. Vamos copiar imagens. Chama policy images. Próximo. Ah, então vamos copiar do Japão, que no Japão é legal. Está vendo lá no quadro de cima? Olha só que policial legal, apoiado, as pessoas felizes, a Cobans do Japão. Vamos copiar, porque funciona. Olha lá, Brasília foi lá, fez postinhos parecidos. Pernambuco também, todo mundo feliz. Vai funcionar, população igualzinha, condição de vida, qualidade de vida, renda per capita. Próximo. Tudo queimado com o mendigo morando dentro. Vai funcionar, gente. Coban, lá em Brasília, mega estrutura. Vamos copiar. É só uma guerra de narrativa para nos tirar a atribuição. Pega uma fórmula estrangeira, dá poder para a PM, para a força ostensiva, e aí vai funcionar. Próximo slide. Ixi, ó, deu ruim em Pernambuco. Próximo. Próximo. Next. Próximo. Pessoal, tem um probleminha. Olha só que legal. Quando você atrapalha as instituições a funcionarem direito, tem um peso. Ao invés de investir na Polícia Civil, aí a gente fala, vamos passar a atribuição para a PM, vai resolver o papel PRF, que ela sobe morro. Funciona. Mas isso gera um desencaixe tão grande, eu não sei se vocês sabem, mas nós tivemos 141 operações de garantia de lei e ordem no Brasil. 141 situações que o Exército teve que fazer as funções de polícia ostensiva. Dói falar, mas a PM deu mais trabalho do que o tráfico. No Rio de Janeiro, doutor. Eu tenho 26 garantias de lei e ordem para conter greves da polícia militar, e eu tenho 23 para violência urbana. Esse desencaixe, pessoal, ele sobrecarrega instituições, sobrecarrega organizações e corporações, e, infelizmente, tudo por falta de respeito a regras mínimas constitucionais. Próximo. Doutor, estou correndo, calma. Próximo. Menino. Menino do slide. Outro. Vamos lá. Próximo. Pessoal, e quando nós olhamos para essa perspectiva e falamos assim, poxa, o fato do delegado de polícia não tomar o protagonismo, talvez gere um probleminha sistêmico, vem outro e formata uma política pública que não presta, gera o colapso no sistema, todo mundo tenta pegar a parte do outro. Pois é. Aí, às vezes, vem o legislativo ou o executivo tentando dar uma fórmula mágica para o processo e fala assim, já sei, já que está bagunçado, deixa eu resolver. Vocês estão vendo isso aí? Vocês sabem o que é? Dá para ler? Não dá? Os colegas que estão mais perto estão conseguindo ver. Existe uma simetria entre as delegacias especializadas que se difundiram no Brasil. Sabe aquela barra maior? É a delegacia da mulher. Sabe as menores? Um pouquinho menor ali é homicídios, a outra é narcóticos. Mas a delegacia da mulher teve uma expansão muito grande. Não estou falando que não mereça. Merece, precisa. Só que quando você olha um gráfico como esse, você vê que existe uma intervenção do legislativo tentando corrigir problemas, mas o cobertor é curto. Existe na literatura da ciência política um instituto que chama Common Pool Resource. É que nós só temos uma piscina de recursos. E quando todo mundo vai lá e drena um recurso unicamente para uma vertente de criminalidade, você promove uma simetria que gera uma exagerada sobrecarga em unidades que não têm estrutura. E a gente não discute isso, porque o delegado de polícia está esquecendo do seu protagonismo na formatação de políticas públicas. Próximo slide. Esse é o gráfico da dispersão, é o que a gente chama de policy defusion, das delegacias da mulher, é como ela está se aspergindo. Próximo. Só que, pessoal, passa para o próximo. Só que existe um crime que é uma coqueluche e esse vai cair no nosso colo, como a rotulação que nós recebemos no passado sobre o homicídio e que foi extremamente impactada pela estratégia do doutor Rodolfo de trazer os índices. Mas vocês sabem aqui, e eu não estou sendo demagogo, quem não teve uma tentativa de golpe contra si ou um familiar ser vitimado por estelionato? Gente, nós temos um índice galopante de estelionato explodindo no nosso colo. E quanto a isso, eu não consigo jogar para a polícia preventiva a responsabilidade. Nós temos uma infração penal em que nós não estamos formatando políticas públicas adequadas e que ela vai explodir no colo da polícia civil novamente. É por isso que é tão importante que a gente devolva ao delegado de polícia esse protagonismo no sistema de segurança e fale, você é um policy maker, você formata uma política pública de segurança. Próximo. É o que eu falei, é o crime da moda, tem um aumento de 400% a 500%. E isso vocês sentem na prática, na delegacia, o protagonismo do delegado. Para formatar isso é essencial para que a gente continue com o nosso poder posicional. Se nós queremos ser respeitados no âmbito do legislativo local, no âmbito do legislativo nacional, no poder executivo, nós precisamos buscar esse protagonismo. Por isso que quando o doutor Rodolfo vem aqui e fala da importância da lei orgânica, da nossa certidão de nascimento, doutor, é tão importante, existem mecanismos lá que tentam corrigir isso. O artigo 13, e eu peço perdão por trazer o artigo, mas, enfim, eu acho que é importante a gente mostrar o quanto o trabalho estratégico da DEPOL, capitaneado pelo doutor Rodolfo, é importante. Sabendo dessa distorção, o artigo 13 traz vetores científicos para a construção de delegacias, para a criação de delegacias, para nortear a nossa estrutura policial por vetores mais científicos e menos políticos. O artigo 13 diz que, preferencialmente, as unidades serão criadas, levando em consideração índices objetivos, o que até então, para nós, deveria ser algo do nosso DNA, passa a ser induzido, aí sim, por uma lei que pensa na formatação mais científica das nossas estruturas, e principalmente da distribuição dos nossos recursos. Próximo slide. Próximo. Opa, cortaram. Pessoal, quanto à questão do estelionato, por ordem e determinação do nosso presidente, já foi feito um projeto bem interessante, depois eu não sei se o doutor Rodolfo vai querer explicar sobre ele, mas que dá ao delegado de polícia algumas ferramentas de bloqueio mais imediato em relação a esses valores de estelionato. Nós sabemos que tudo é um contexto de racionalidade, o criminoso quer lucro, então a gente precisa bloquear mais rapidamente os valores, coisa que a gente não consegue tão facilmente hoje pelas resoluções 01 e 147 do Banco Central, e também garante algumas correções ali importantes no contexto do crime de estelionato. Mas, enfim, no meu exíguo prazo, cumprindo a minha palavra, meus 15 minutos, agradeço a vocês pela atenção, agradeço também pela paciência em relação à velocidade que eu tive que ministrar conhecimento, mas, enfim, espero que de alguma forma eu tenha atingido o coraçãozinho de vocês para que vocês retomem o lugar natural do delegado de polícia. No sistema de segurança pública, não há ator mais importante que o delegado de polícia. Obrigado. Eu agradeço aí o doutor Adriano. O doutor Adriano estava previsto 30 minutos, depois a gente conversou, seria de 45 minutos, e no final foram 15. Então, ele teve que fazer uma mágica aí. Vou pedir para o doutor Moza entregar o certificado para o doutor Adriano. Gentileza. Finalizando aqui o evento, queria agradecer a presença de todos, agradecer aqui a nossa deputada delegada Marta Rocha, que viabilizou aqui, através do seu gabinete, a execução desse seminário aqui na Assembleia. Assim, me sinto muito feliz e contente, acho que o seminário cumpriu o seu propósito. Os colegas que vieram de outros estados, agradeço imensamente o pessoal do Paraná, o pessoal de Tocantins, de Goiás, muito obrigado, de Minas, o Edson, agradeço todos os colegas de outros estados, os colegas da Polícia Federal. Enfim, muito obrigado aos futuros delegados também, meus colegas aí presentes. E agora, encerrando o seminário, convido a todos a um coquetel que vai ser servido aqui em cima aqui, e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.